Fala galera, tudo bom? Estamos aqui começando a segunda parte dessa entrevista maravilhosa com o Tata Balido. Rendeu tanto que a gente resolveu fazer duas partes. Sim, a gente veio do futuro, né? Você percebe que nós estamos no cenário novo, a entrevista está no cenário antigo. Exato. Mas a entrevista é boa. Sendo antigo, sendo novo, sendo antigo, é boa a entrevista. Excelente. Duas partes sensacionais e quem sabe vem uma terceira em breve, Daniel. Perfeito. Um abraço do Estúdio A e bom proveito. Maravilha. Eu tenho uma, duas, eu queria fazer duas perguntas numa só. Que eu acho que assim, lá atrás, óbvio que tinham vários motivos pra você tentar minar as religiões de matriz africana, né? Inclusive o preconceito é uma delas, mas eu acho que era muito mais amplo. Mas uma coisa que eu acho, eu imagino pelo menos, que seja uma propaganda contra, por exemplo, a Kimbanda, são duas, assim. Primeiro, essa associação do Exu com o Diabo, né? Vamos dizer assim. E a outra é que, e me corrija se eu estiver errado, que a Kimbanda é muito trabalhada no feitiço, né? Acho que também isso, são duas coisas, são dois pontos que eu imagino que dê medo pra aqueles que são de qualquer outra religião, ser atacado e não saber se proteger. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que que é, de fato, Exu, porque eu acho que a Kimbanda gira muito em torno dessa, vamos dizer assim, entidade, podemos dizer. Sim, claro. E também como que vocês trabalham, principalmente na sua casa, com a feitiçaria, como que é, o que acontece. Sim, a questão do Exu, né, que você coloca, né, ele é o agente mágico, né, da religião, é o tronco, entende? Como que nós entendemos o nosso culto, a nossa tradição? Na tradição que eu fui feito, que é a tradição de Kimbanda, Congo, né? A rama de tradição, Soba que um besou, que é a família lá que eu fui feito, entendeu? Né, apesar de a gente ter, né, outros estudos, outros caminhos espirituais, a gente respeita a tradição, mas não vai muito longe do que outras enxergam, tá? Então, o Exu, pra nós, ele é o quê? Ele é aquele agente mágico, é o ser que realmente burlou essa lei de encarnação, essa questão de, tipo assim, né, ter que vir reencarnar. Ele é tido, esse Exu de Kimbanda é tido como um ancestral ilustre, tá entendendo? Ele não é um morto, não é simplesmente alguém que morreu e começa a ser cultuado, não é dessa forma que nós enxergamos. Exu na Kimbanda, pra nós, ele é um ancestral ilustre, entende? Por exemplo, pro povo Yorubá, lá de Oió, que eu dei o exemplo, Xangô é um ancestral ilustre, certo? Existe aqui, pra nós, mais ou menos, uma ideia parecida. Então, Exu, o que que acontece? Quando a pessoa, ela é iniciada, de fato, dentro da Kimbanda, tá? Exemplo, ela tem um Exu lá, um Exu capa preta, um Exu tiriri, um sete encruzilhadas, né? O nome vulgar aqui, o nome popular, nome profano, que ele recebe perante a todos, ah, você é de qual Exu? Ah, sou do Exu sete encruzilhadas, ok? Ok. Mas, de forma interna, isso se dá num processo iniciático, esse Exu, ele ganha um nome, de batismo, certo? E a pessoa, o iniciado, entendeu? A pessoa que tá iniciando, ela também recebe um nome. A gente chama isso de Dijina. Dijina é como se fosse um nome, um apelido, que ela vai receber, né, mediante um processo iniciático, entendeu? Eu acho muito curioso, porque assim, desde que eu aprendi de religião, essa questão tradicional e tal, você não fala a sua Dijina. Você não abre seu nome pra ninguém. Por quê? Além de ser alguma coisa sagrada, é o nome do teu Exu verdadeiro, certo? E por questões de segurança espiritual, até questão de feitiço, você não pode ficar expondo o nome da sua entidade toda hora. Porque se o cara tem um manejo de querer te queimar, exemplo, de querer fazer uma feitiçaria pra, sei lá, ferrar você, queimar seus caminhos, prender seu Exu, travar os caminhos seus com ele, a comunicação, ele já tem ali o nome da entidade. Então, Dijina, né, não se abre. Eu tenho a minha, o meu nome de iniciado, né? Todo mundo conhece como Tata Balido, ok. Enganga Kimbanda, né, Balido, Marcelo, ok. Mas o nome de iniciado não se fala, Dijina. E os espertinhos da internet ficam aí, porque o nome é bonito, entende? É um nome imbanto, é um nome bonito, tem um significado, tá entendendo? Existe um significado por trás do nome, certo? E é bonito, né? Mas não é pra ser falado, entende? Tem gente que até saiu da nossa tradição, né, que foi iniciado pelo meu sacerdote também, e fica aí arrotando nos quatro cantos do mundo o nome de iniciado. Isso aí não se fala, gente, sabe por quê? Isso é desconhecimento de causa, burrice mesmo, tá entendendo? Ignorância. Quer se apresentar, quer arrotar o caviar dentro da casa dele. Mas se soubesse, não faria. Isso é uma falta de respeito, entende? Isso é uma coisa que a gente costuma falar. Então, o Exu, ele ganha esse nome. E ele não é mais um Exu ali. Ali é um ancestral ilustre que você vai passar a cultuar. A figura de Exu, por que ele fica associado ao diabo? Isso realmente teve um movimento de preconceito, teve um movimento contrário, né, de religiões aí, vamos dizer, de até tronco abrâmico, entendeu? Cristão, católico, o que seja. Você pega, por exemplo, traduções de Bíblias, né, antigas. Lá na África, o cara chegava na palavra satã, satanás, dentro da Bíblia, em vez de usar a palavra que existe mesmo pra satã no dialeto yorubá, ele traduz pra Exu. Então, isso teve uma manobra. Teve uma, como se fosse uma, algum tipo de estratégia, entende? Você pega ali várias estratégias que teve de demonização do culto, entendeu? Pra regimentar cliente. Eu vou te ser sincero, quantas igrejas de ordem pentecostal, neopentecostal, né? Vocês deveriam lembrar também, eu lembro de quando eu era criança, se você ligar a TV, cara, horário nobre, o cara lá fazendo desobsessão de emanjar, ao vivo e gritando que era o diabo, afundando a emanjar dentro do negócio lá, entendeu? Falando que era o tranca-rua, o diabo que tava descendo, que era ele, era o diabo que tava atrasando a vida da pessoa, não sei o quê. Cara, isso é horroroso você entender que isso era permitido, em horário nobre. Hoje não se faz mais isso, entende? Mas fica no imaginário popular. O outro espertinho aí de denominação grande de igreja evangélica, não vou falar nome, né? Mas ele rodou o livro aí, né? Falando sobre Exu e o diabo e ele sai atacando na casa das pessoas. Os obreiros da igreja dele atacavam isso de graça, não foi nem vendido. Professando que realmente Exu era o diabo, entende? Então isso foi uma manobra, foi uma estratégia pra você minar essas religiões, associar realmente ao diabo e trazer esses fiéis pra igreja, entende? Só que assim, pra ser bem sincero, os únicos fiéis que foram, que saíram de religião de matriz africana pra igreja, foram os maus fiéis. São aqueles filhos que dão problema, são os caras que qualquer probleminha que ele tem dor de dente, ele abandona da religião. E é os caras que, tipo assim, não tem fé. É os caras que tão ali pelo oba-oba. E essas porcarinhas ainda bem que saem do culto mesmo, entendeu? Só que assim, pra um bando é péssimo isso, né? Ter a associação disso com o diabo, porque pra eles, porra, o cunho do culto não é esse, o candomblé também é péssimo. Mas pra quimbanda, cara, pelo imaginário que é, você chama o cara e fala, você culta o diabo, você fica até legal. Você fala, porra, olha aí, tô sendo elogiado, né? Os próprios eixos dão risada disso, cara. Os pontos cantados da quimbanda exaltam muito o diabo, o diabo, o diabo. Mas vamos entender assim, cara. O que que é o diabo? O que que é o tal do satanás, né? O sheitã? É o adversário, cara. É o opositor. É aquele que se opõe a uma regra vigente, a um sistema vigente. Então assim, de uma forma meio jocosa, mas meio, tipo assim, esdrúxula, Exu tá querendo falar que ele é diabo mesmo. Porque ele tá se opondo. Ele tá batendo de frente com um sistema vigente de preconceito, de regras, de várias situações que estão acontecendo ali, entendeu? Então, o que que ocorre, né? Pra questão da quimbanda, né? Eu sei que tem gente que vem falar da questão passada, né? Da quimbanda. Falar sobre a quimbanda banto, né? A quimbanda lá da África. Tem outros autores que batem muito nessa tecla, entende? Porque o que vem a ser a palavra quimbanda, né? A palavra quimbanda, né? Ou quimbanda. Significa curandeiro. Um xamã. Como se você tivesse um curandeiro, um benzendor, um raizeiro, um xamã, um pajé da tribo. Você tá com um problema, você vai buscar ele. E a prática dele, de ele realizar a cura, chama-se umbanda. Isso existe no povo banto, tá? Isso é dialeto do povo banto. Bakongo. Entendeu? Então, a tradução de umbanda é a prática, realmente, da cura. E o quimbanda, ele é o feiticeiro. Só que assim, o feiticeiro que sabe curar, ele sabe a dose pra matar também. Entendeu? A pessoa tem esse manejo. Então, se preservou muito desses dialetos banto, nessa doutrina de quimbanda, nesse culto de quimbanda, e, através disso, foi sendo moldeado esse culto, foi sendo moldeado essa situação toda. Então, assim, na rama, na tradução que a gente segue, a quimbanda, ela ainda tem muito desse viés banto. Então, nas diginas, saudação, várias coisas que a gente faz tem apoio dessa questão histórica banto, África do Sul e etc. Entende? Várias práticas do quimbanda dentro da nossa tradição são práticas de feitiçaria de cura mesmo, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa, ela tá com um problema na vida dela de perseguição de inimigo. Uma pessoa que tá sofrendo perseguição. Você, mediante o oráculo, consulta a questão do sagrado, vê que tá tendo realmente uma perseguição, ela tem que passar por determinado ritual. Entende? Só que, além do determinado ritual, tem que ser preparado algum preparo mágico pra ela, entendeu? Algum amuleto, que nem esses que você tá vendo, algum tipo de feitiço que ela vai comer, entendeu? É feito um preparo, uma torragem, um pó magístico, entendeu? E esse pó, ela vai comer com alguma comida especial preparada, ela vai tomar com alguma bebida e isso vai nutrir o espírito dela com a cura que ela precisa. Isso é fazer quimbanda. Tá entendendo? Isso é você curar a pessoa de um problema que ela tá tendo. Mas eu te digo, tem a cura e tem também o outro lado. é que a quimbanda ela não faz jus a o quê? A questão de bem ou mal, certo ou errado. Cabe ao sacerdote, ao quimbanda, ao tata quimbanda, ou enganga quimbanda, decidir se o que ele vai fazer, ele quer fazer ou não. Porque não tem nenhuma regra falando, você tem que fazer. O livre-arbítrio cabe a quem tá ali no ponto de falar, não, isso vai de acordo com os meus princípios morais, isso não vai. Entende? Você chegar, exemplo, acontece isso, entendeu? Chega alguém, chegar e falar, eu quero fazer um trabalho de aborto. Tá entendendo? Então, vai de você falar, não, vou fazer e assim que se procede. Não, não vou fazer. Entende? O livre-arbítrio vai da pessoa, vai do sacerdote, você não é obrigado a fazer. Não é porque a pessoa te procurou o que você tem que fazer. Entende? Então, isso é um viés muito grande nessa história toda. Mas, existe esse lado da quimbanda muito africana, que é o lado bando, você vai pegar autores que vão desmascarar e falar, não, tá todo mundo errado esses caras que cultuam a capeta aí, entendeu? O certo da quimbanda é só aquele lado luz, não sei o que tal. Eu concordo que exista, tá? Mas até essa quimbanda mais urbanária, mais tradicional, mais paz e amor, nem ela mais é cultuada. lá na África. Se você for lá, você vai ver que não é assim. E tem um outro ponto também, vai pegar um africano e jogar dentro de uma jaula de leão pra ver se ele vai ficar passando a mão na cabeça do leão. Vai nada, entendeu? Tem muitas coisas que os caras praticam e pra eles, assim, como eu tive muito contato com africano, essa questão de bem e mal também pra eles tá muito distante, muito, entendeu? Não é assim também. Os caras não são cristãos, o viés dele de bem e mal é outro, né? Então, tem que ver bem isso daí. Como ele falou, aqui o Brasil, ele teve um cunho, um dogma muito católico, muito. A nossa mentalidade, o nosso inconsciente coletivo foi enxovalhado com conceitos cristãos, né? Você entra em qualquer órgão público, você vê uma cruz lá de Jesus, né? A explicação que eles dão é pra você lembrar do sofrimento, do julgamento, do não sei o quê, mas, porra, não podia botar outro cara ali? Uma placa com dizer? Não, tem que botar uma cruz. Entende? Eu sei que é um exemplo, assim, até às vezes até esdrúxulo, mas é o que acontece. Esse imaginário popular cristão, ele tá no meio da sociedade inteira, sendo bombardeado o tempo todo, entende? É a estratégia que a igreja, essas pentecostal também, usaram e usam, né? Que agora tem leis, dá processo, os caras não estão mais fazendo o showzinho deles, mas ainda existe. Entende? O preconceito ainda rola, né? Então, assim, como você falou, como que a gente olha Exu dentro da Kimbanda, tá? A gente olha como verdadeiros mestres mesmo, tá bom? Eu não posso olhar o tranca-arro que me acompanha como um diabo, pelo menos não um diabo cristão, porque a ideia de diabo cristão é o cara que fica espetando os outros lá no inferno, só fazendo maldade, entendeu? E ele não é assim pra mim, entende? Nunca foi, né? Ele tem jeitos e teve jeitos na minha vida e ainda tem bem agressivos de me ensinar certas coisas, né? Até o ponto, né? De me colocar em situações que eu falo, caramba, velho, isso daí é um enxão obsessor, entendeu? Mas eu não consegui me livrar dele até hoje, entendeu? Então, é um cara que me acompanha e ele tem um jeito dele, cara, só que é um jeito visceral, a quimbanda é visceral, né? Tem um dito na quimbanda, né? Exu chora cachaça, exu chora dendê, velho, entendeu? É um negócio grave. A questão da quimbanda, o cara tem que ter estômago pra participar nos negócios desses e outra também, né? Não vai achando que você vai consultar, jogar, que você já vai ver tudo. Não é assim. Não é de forma nenhuma. Até você começar a participar, ver certas coisas, né? Cabe ao sacerdote ver se você tá apto, ver se você é um cara que não vai dar com a língua nos dentes também, porque, né? Tem muita coisa que acontece, cara, entendeu? Não é exagero de falar, mas tem que ter uma descrição. Essa lei do silêncio aí tem que imperar, entende? Então, as pessoas são muito emocionadas. Então, o Exu, quando a gente vê dentro da quimbanda, ele é um mestre, ele é um feiticeiro, ele é um bruxo, ele é um mago, ele é um psicólogo também que vai trazer informações, vai ajudar, vai atenuar, mas ele é o agente mágico de tudo. Só que a gente não vê ele só como o Exu, na verdade a gente vê ele como um grande ancestral, um grande feiticeiro, entendeu? Que a gente chama até o povo de Ganga, né? Ganga, dando a entender essa palavra em Ganga, que é chamado, a tradução disso é feiticeiro, bruxo mesmo, entendeu? Então, Exu, dentro da quimbanda, ele é o nosso norte, ele é a luz na escuridão pra gente, entende? Ele é aquele que vai trazer respostas, alívio nos nossos sofrimentos, tá? Só que eu vou te dizer, não é nesse discursinho de paz e amor, entende? Não é. É um discurso bem de homem mesmo, entendeu? Pé no chão. Não dá entrevista com o Pernal Incorporado. Não, você tá maluco, quando você é um negócio desse aí, você pode ter certeza que dá em ar, Tá cheio, eu sei, mas é que a gente só observa, porque de verdade eu nunca vi quembandeira o sério fazer um negócio desse, entendeu? Primeiro, o Exu, assim, sendo o meu, olhando, assim, na situação que é nossa, ele arrebenta a câmera e o cara que tá filmando junto, entendeu? Já aconteceu coisas assim e, sabe, não dá certo, cara. Não é coisa que é pra ser mostrado assim, o que é sagrado é sagrado, cara, entende? Eu acredito muito nisso, tá? Mas o Exu, dentro dessa visão, nós louvamos ele pelo grande poder magístico que ele tem, o poder de magia, o poder dinâmico que ele tem, entendeu? Ele não é o Orixé Exu, é diferente o contexto, né? Mas Exu, ele é um grande feiticeiro, de verdade, um grande magista, ele é um quimbanda. Na verdade, os antigos dizem que esses Exu que a gente incorpora são antigos tatas da tradição, são antigos ingangas da tradição, são antigos indokes, né? Que também é outro nome que a gente dá pra bruxo da tradição, mamas quimbanda, iaia quimbanda, ou seja, espíritos de gente que em vida foi iniciado na quimbanda, que morreu e tá retornando aí através de um culto, entende? É por isso que é dito, né? Que Exu escapa dessa questão da encarnação, que ele vira um ancestral ilustre, entende? A gente brinca, né? Quero morrer, quero virar vaso, quero virar os assentamentos, porque de verdade, cara, o fim último de um quimbandeiro é ser cultuado, cara, como Exu depois, não como Exu ou como um ancestral ilustre, como um vumbi, como qualquer coisa do gênero, entende? Até porque na minha casa eu tenho gente da minha tradição assentada lá, cara, entendeu? E os caras trabalham melhor que Exu, cara, sabe? Antigos sacerdotes do culto, que isso eu recebi de herança, entendeu? Dentro da minha tradição, os caras trabalham melhor que Exu, mais rápido que Exu às vezes, entendeu? Porque em vida o cara tinha uma mão boa pra fazer feitiço, imagina morto, sem a limitação da carne, tá entendendo? Então, isso daí é mecanismo, isso daí é, como é que a gente fala, são saídas espirituais, entende? O quimbandeiro, ele tem que ter isso na manga, não vá achando que nem o povinho aí da, da, do EAD aí, esse povinho aí raso, que é tipo assim, fazer quimbande, é você iniciar, você receber o seu Exu, sua pombogira muito que bem, cara, entendeu? Você começou a tua caminhada agora, certo? A minha casa, brincando, eu tenho um, sei lá, acho que mais de 100 assentamentos lá na minha casa, de vaso, de espírito montado, entendeu? pra você ter uma casa boa, que sustente o que precisa sustentar lá dentro, e o cara acabou de iniciar agora, como eu brinquei, a massa do assentamento dele não tá nem seca, ele acha que ele tem o quê? Um templo de quimbanda num puxadinho do quintal da casa dele? É confuso isso, entendeu? É bem confuso, porque, vou te ser sincero, Exu é muito bom, mas ainda assim, ele é um espírito humano, ele não é um deus, tá? E uma diferença, você tem aqui, um Exu orixá, você pode fazer 30 ebosa, ou seja, rituais em cima dele, num dia, certo? Ele vai responder aos 30, por quê? Ele é uma deidade planetária, é um mental, ele tá em todos os locais, Exu tá aqui com a gente, em forma de energia, tá na rua, tá em todos os locais, você falar de Exu, entidade, espírito, humano, ele não é, ele não tá em todos os lugares do globo ao mesmo tempo, entende? Então, o cara tem lá, exemplo, quando ele fala assim, abrir um terreiro, ele tem que ter uma gama de entidades assentadas, ele tem que ter um grupo, entendeu? Entidades específicas pra resolver assunto amoroso, entidades específicas pra resolver assunto de justiça, ataque, contra-ataque, destruição, defesa, problema de ancestral, problema disso, e aí? Da onde que ele fica? Então, ele vai sobrecarregar o Exu dele, ó Exu, agora é isso aqui, resolve isso pra mim aqui, é problema amoroso, daqui a pouco é isso, é isso, não funciona assim, não dá, o espírito mal voltou lá de resolver um assunto, já tem outra demanda ali pra ele, fala, caramba, entendeu? Fica um negócio encavalado, não é assim que funciona, entendeu? Então, essas são particularidades, entende? Exu é muito bom, mas ele não é um deus, ele não é um mental planetário, ele não é um, sabe, uma coisa que tá em todos os locais da criação, entende? Então, tem jeito certo de fazer as coisas, essa questão toda que a gente fala do que é Exu, vai muito além, entende? Como eu falei pra você, ele é um grande conselheiro, né? Por exemplo, na nossa tradição, a gente não dá tanta ênfase na questão da incorporação, isso não acontece mesmo, incorporação é uma manifestação do espírito mesmo, que ele vem pra trocar ideia, entendeu? 90% do trabalho é se dado, desincorporado, ou seja, se a pessoa consulta comigo, ela vai lá, vai jogar comigo, vamos marcar o dia do ritual, eu que vou fazer o ritual, e acabou. Por quê? Porque eu sou iniciado, eu tenho as pactuações, eu sou reconhecido, a minha mão no astral é reconhecida, eu sou visto no reino de maioral, ou seja, pelas entidades, pelos ancestrais do culto, como um feiticeiro, não só um iniciado, mais um feiticeiro, com carga, com reconhecimento, é tipo o cara crachá, tá entendendo? Então eu tenho o poder de ação pra resolver. Quando o que chove, quando, sei lá, acontece de algum momento, eu precisar da intervenção dele, ou ele achar que saiu da alçada, ele precisa intervir num assunto, tá entendendo? mas não quer dizer que ele não esteja ali o tempo todo trabalhando, tá? Não, ele como os outros também, espíritos que nos acompanham aí, que trabalham conosco, entendeu? Então assim, sabe, são coisas que você pega no dia a dia mesmo do culto, entendeu? Nessa situação. Então, a Kimbanda, ela é satanista? Não, eu discordo de falar, ela não é. Ela tem uma alma satânica, que é a questão que eu falei pra você do quê? Do opositor, de bater de frente com regras, com grilhões da alma, com grilhões do espírito, isso sim, mas o que a gente faz não é louvar satanás, cara, tá entendendo? Na Kimbanda, a gente não louva deuses, a gente não louva satã, cara, tá entendendo? A gente louva os poderosos mortos, ou seja, os grandes ancestrais, na figura de Exu, na figura de Pombogira. Entende? Cada um tem o seu. Então, esses caras, eles vão mexer na sua vida, eles vão modificar certos aspectos na sua vida, que eles têm poder de realização. Mas a gente não fica fazendo missa negra, tá entendendo, cara? Isso não tem nada a ver. Entende? Eu sei que tem outras ramas que ficam misturando coisa. Certo ou errado, pra eles, é o caminho deles. Na nossa tradição, a gente não faz isso. Entendeu? O que a gente tá preocupado é o quê? É harmonizar a sua ancestralidade. Exu é muito bom. Ele tem os seus limites. É o que a gente sempre gosta de falar. Entendeu? Exu, a gente costuma falar que ele faz todo o seu trabalho focado no que é a sua vida. Ele mexe em tudo naquela estrutura. Então, a Kimbana, ela é muito boa pra sua vida, pra destino, pras coisas darem uma boa andada e melhorada dentro do caminho. Mas, chega a certo ponto que também ele tem a limitação. Porque Exu, a gente não faz nenhum ritual na cabeça. Tá entendendo? Tipo assim, cabeça é morada o que a gente entende de deidade, de orixá, de ori, de forças, além. E Exu, se tratando de um espírito humano, de um ancestral, né, a gente não mexe nisso aqui. Então, todos os rituais de Kimbana, basicamente, o que a gente costuma dizer, é bara, é de corpo, é do pescoço pra baixo. Não se toca na cabeça do indivíduo, nem na iniciação, entendeu? Né? Então, existem esses viés. Por quê? Exu tá deixando claro, ele não vai interferir no seu destino, ele vai ajudar você no seu dia a dia. Tanto é que a gente no popular chama o povo de rua, o culto do povo de rua. Por quê povo de rua? Porque aquele povo tá no dia a dia com você. Não é que é um povo roeiro, que é marginal, não é isso, mas é o jeito que Exu usa pra se comunicar também, entendeu? Então, é mais ou menos essa forma de trabalho. Não é que a gente faz, exemplo assim, uma reverência ao diabo, que nós somos diabólicos ou que, né, nós temos aí professando o culto ao demônio, tá entendendo? Mas, eu digo assim, cara, o que a gente cultua Exu, por que o ambiente é preto daquele jeito, é obscuro e etc? Cara, não é reverência a demônio. Né? Mas, sim, é um inconsciente, porque de verdade, Exu é mergulhar na sombra do indivíduo. Você adentrar na Kimbana, ou adentrar o culto de Exu, você é mergulhar na sua sombra. Tem gente que não gosta do que olha lá dentro, quando mergulha, tá entendendo? Então, tudo nosso ali é em referência a isso, isso é mais um fator psicológico, entendeu? Até porque, cara, eu ando no dia a dia, eu não sou o cara que vai andar todo de preto, não vou nem falar o nome do cidadão que veio aqui, né, que é o personagem, entendeu? Mas assim, não vou ficar em cima de cova, louvando o diabo, vou meter, vou parecer o que, cara, daqui a pouco, entendeu? Não, eu me visto normal, cara, entendeu? Gosto de sair, curtir, não sei o que e tal, mas no meu culto, no meu viés, cara, o meu culto é caminho de mão esquerda, eu me sinto bem no obscuro, entendeu? Por quê? Porque aquilo, dentro desse momento, daquele momento, não existem máscaras pra mim, não existem fantasias, não existe enganação, cada um é o que é, entende? Na Kimbanda, cada um é o que é, você vai mostrar aquilo que você é, isso é um dito de antigo também falar, quer conhecer uma pessoa, conhece o eixo dela incorporado, pra você ver quem ela é, entende? Dá pra saber muito da pessoa, sabe? Então, de verdade, cara, aspectos que a Kimbanda trabalha, eu sei que é difícil outra religião adentrar nesse ponto, entende? Como eu te falei, é um caminho de autodeificação, né? Esses caras, um dia eles estiveram vivos, e eles burlaram esse sistema de reencarnação aí, entende? O fim último do Kimbanda é isso também, não adianta a gente florear de outro assunto, porque é dessa forma que acontece, entendeu? E, como eu disse, né? A gente também, a gente tava falando em questão de diabo, não sei o quê, mas as pessoas que estão de fora, acreditam o quê? Ah, os caras lá na Kimbanda, eles ficam só fazendo o ritual fechado pra fuder com a vida dos outros, né? Desculpa falar aí o... Não tem problema. Não tem? É. É, é só pra ferrar com a vida dos outros, e não é isso, cara, não é. Não é, não é tão somente isso, né? Mas assim, é, não é dessa forma, porque eu tô preocupado ali, que a gente tem mesmo, que quem sabe que participa é o quê? É uma pessoa que tá quase pra cometer um suicídio, é uma pessoa que tá numa depressão profunda, tá quase pra cortar os pulsos, meter uma bala na cabeça, se matar, atacar num prédio, tá entendendo? Que tá desenganada da vida, que perdeu tudo, sabe? Pessoa que tá na lama. E aí, você vê a ação de Exu, o quanto ele é bom, velho. E é que é engraçado isso, mas são muitos casos, desses anos todos, não é um só não, de gente chegar e falar, Tata, você vai me desculpar, é engraçado falar isso, sabe? Um ambiente lavado de sangue, só vela preta acesa, escuro, aquele ambiente bem cavernoso, a pessoa virar pra mim e falar, cara, eu tô sentindo uma paz, entendeu? Coisa que eu não sentia exemplo, quando eu frequentava determinado local, ou determinada religião. Eu falei, eu sei o que você tá sentindo, é, 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 é um equilíbrio espiritual, por quê? Cara, aquilo que tava te aflingindo, foi embora. E eu vou falar, de verdade, a gente tem uma taxa de sucesso, não vou falar que é de 100%, mas 99,9% tem, porque aquilo que a gente pede acontece. Só que, assim, a gente não é fanfarrão, né, cara? Vou ficar prometendo coisa na pessoa no jogo que não dá? Então, a gente tem que se basear no que o jogo sai. Esse é o nosso viés de segurança, de falar, vou fazer tal coisa e vai dar certo. Não, vou fazer tal coisa e não vai dar. A Kimbando não acredita em maldade gratuita também, tá? Que é um ponto básico, eu ia ir respondendo um pouco desse assunto aí. Por quê? Maldade gratuita. Pô, eu não conheço o Humberto, mas não fui com a cara dele saindo daqui, eu vou pregar ele lá no negócio, fazendo negócio com ele. Cara, isso é maldade gratuita, cara. Não conheço o cara, o que o cara me fez? Nada. Agora, você tá tendo um problema, o cara tá te ameaçando, o cara tá isso, a pessoa tá aquilo, sabe? Tá entendendo? Um monte de situação tá acontecendo ao redor. Você tá sendo coagido. Rapaz, essa pessoa, como eu vou falar, tem um amigo meu africano, sacerdote aí, que ele fala? Essa pessoa meteu a cabeça no ferro. Porque o que a gente puder fazer pra acabar com a vida da pessoa, a gente vai fazer. A gente não acredita no perdão e nessa questão de, ah, é bondade. Vou dar a outra face? Que outra face, cara? Tá louco? O cara, você tomou um na porrada, o cara vai tomar três, cara. Entendeu? É a forma que a gente acredita, cara. É a forma que o mundo é. É que eu tô achando, assim, de verdade, de várias reflexões que eu já fiz na minha vida inteira, que o ser humano foi botado um cabresto. Ele foi domesticado. pra gente viver em sociedade. Só que eu acho que cabrestaram demais, entendeu? Dominaram demais o ser humano. Porque, cara, o que é isso? Então você, é aquilo que eu te digo, sabe? Talvez a quimbanda, ela busque mais o animalesco da alma, de lembrar o ser humano que ele também é um animal. Porque o exemplo que eu te dei da joala dos leões, você catar um ser humano, tacar lá dentro da joala dos leões, o leão tá com fome, ele vai comer você, velho. Não vai passar uma mão na sua cabeça. Entendeu? Então, assim, a gente não faz maldade gratuita, mas se um dia precisar, é o que eu falo com meus iniciados lá, todo mundo que recebe faca da minha mão, que é a faca de sacerdócio, fala, olha, usa, tá aqui sua faca, você tem autorização, isso e aquilo. Se um dia você precisar usar ela pra matar alguém, pra se defender, use. Não pense duas vezes. E é verdade, porque é dessa forma que eu recebi também, né? Ainda não usei pra matar ninguém, entendeu? Mas assim, cara, é esse lado que a gente busca, entende? Se o cara não tá preparado pra um negócio desse, um cara que é tipo roponopo, paz e amor, tá entendendo? Um negócio muito highlight, não vai dar certo. É de verdade, eu falo, cara, nem procura, nem manda mensagem, porque não é assim que funciona. Também a gente não tá ali armando guerra contra todo mundo a todo momento, conspirando. Quer saber o que que rola, cara? É, o que eu te falei, é trabalho de cura, limpeza. outra, o pessoal busca muito por assunto de grana, velho, tá entendendo? É esses negócios de pacto de internet, durma pobre, acorde rico, é o mais procurado, velho. Vendo minha alma pro capeta e eu quero ser rico, não sei o que. Não funciona desse jeito, mas a maioria das pessoas buscam. Eu tenho clientes, pessoas que lidam com altos negócios, tá entendendo? Com negociação de metal, de ouro, de dólar, do caramba, quatro, os caras estão com problema, eles têm acordo com o Exu. Então eles prometem pro Exu, ó, se estourar esse negócio eu vou te dar tanto, Exu. Porra, Exu fica com sangue nos olhos e fala, o quê? Eu vou te dar um boi, Exu, como já aconteceu. Entendeu? Livrar a pessoa de um problema ali e aí acontecer tal situação e aí a pessoa chega com um valor bom pra casa. Isso acontece, cara. Esse é o tal do viés que a Kimbana trabalha. Você chegar com um assunto desse, cara, de barganha espiritual, exemplo, dentro de um templo de um bando, o nego vai falar, cara, você tá trabalhando um obsessor, você tá maluco, tá vendendo sua alma pra um obsessor, tá dando passagem pro espírito nessa coisa. Mais exemplo, vocês têm um podcast de vocês aqui. Imagina, chega com uma proposta e fala, cara, vocês vão pra um canal de TV, tem como fazer isso. Ou tem como estourar, vocês têm um patrocínio que vocês vão embolsar e limpo tanto por mês. Olha onde mexe o assunto. É isso que eu falo que a Kimbana é egóica, mexe no ego, porque você pensa, caramba, você pensa em número, o mundo é número. Então, a Kimbana trabalha com isso, sem vergonha de falar que faz isso, mas ela faz. Sem vergonha de falar que mexe, porque se você for levar esse assunto pra outros caminhos religiosos, o cara não vai te ouvir. Entendeu? Não vai, porque fala, ah não, é do seu merecimento, você tem que ficar se fudendo aí 30 anos, entendeu? Pra você receber uma migalha lá na frente. Não é assim que funciona, cara, entendeu? A Kimbana é barganha o tempo todo, é acordo. Entende? Yeshua, quero chegar em tal situação, tal, prometo, vai acontecer tal coisa, mas é o seguinte, eu vou honrar com isso daqui porque eu quero fazer dessa forma, uma beleza, então o negócio flui nesse caminho. Entendeu? Se Yeshua fala que tem viés, que tem caminho, simbora. Kimbana tem que estar na sua linha de destino, é isso? É, mais ou menos nessa ideia, entendeu? Porque senão, você vem de uma ilusão pra pessoa, que é difícil, entendeu? Por exemplo, até trabalhos amorosos, trabalhos de amarração, etc, não adianta. eu acho, pega um exemplo ali, eu acho determinada atriz linda, maravilhosa, então, porque eu encasquetei com aquilo lá, vou fazer um feitiço de amarração porque eu quero essa mulher, cara, mas assim, você não tem contato com a pessoa, você não conversou com ela, você nunca tem amizade, nada, não tem como ter amarração nesse sentido, cara, entendeu? Pra você ter uma amarração amorosa que funcione, você tem que ter contato com a pessoa, a pessoa tem que ter um mínimo de ligação com você, o jogo tem que mostrar caminho, tá entendendo? Senão é muito fácil, cara, tá todo mundo enfeitiçado, então, não é assim. Então, a questão mesmo de merecimento acontece, entende? É certo que tem coisas que mesmo sem merecimento a gente enforça um pouco a barra, através de processos magísticos, entende? Mas a gente deixa sempre alerta pra pessoa, olha, quem decide isso, é ele que vai enxergar o caminho, é um oráculo que vai mostrar se tem caminho ou não tem de resolver tal situação, você entende? Só que até chegar nesse ponto, às vezes o Exu pode recomendar o quê? Você tem que passar por determinado ritual, um ebó, uma limpeza, como a gente chama na nossa tradição, uma cussaca, um saculupemba, que é um sacudimento espiritual, uma limpeza espiritual pra limpar seus caminhos. Às vezes, você, exemplo, tá com uma pendência ancestral, exemplo, lá, teu bisavô, entende? Morreu com uma mágoa muito grande da família, não sei o quê, tá, 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 e essa situação parece um xerox, vem se replicando. Todo mundo tem uma coisa muito parecida assim, de tipo, ah, ou alguém que era alcoólatra na família, esse vício se permanece, praia, filho, avô, tio, não sei o quê, ou alguém que se suicidou, a alma fica vagando na família, cara, a quimbanda mexe com isso. Ela consegue quebrar esses tipos de maldição, cara, sabe? é um culto muito forte. Eu acho que ainda, cara, de verdade, o público, o ser humano aí, a religião em si, não entendeu ainda o que é quimbanda também. Entende? Porque ela surge como um culto de resistência, mas ela é tão profunda quanto o maior tipo de doutrina ocultista, de magia negra europeia que tenha. Sabe? Porque ela vai fundo na raiz de muitos problemas. E eu vou falar, até eu me espanto até hoje com o resultado de certos tipos de rituais que a gente faz e fala, caramba, cara, mas nunca ia imaginar que o negócio ia desenrolar desse jeito. E desenrola, cara. Sabe? Umas coisas assim, bem doidas. Você fazer os pedidos pra Exu, Exu arquiteta. Porque Exu, ele trabalha, parece um teatro. Entendeu? Né? O primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, o gran finale. Sabe? Aquelas histórias. Então ele trabalha nesse arquétipo, cara. Entendeu? Ele vai arquitetando coisa, ele vai mexendo nas engrenagens, cara. Ele tá olhando pra você, ele tá vendo tua linha do tempo. Ó, aqui tem uma possibilidade de acontecer tal coisa, eu vou encaixar tal situação aqui pra dar nisso. Porra, isso é o tempo todo, cara. É o tempo todo acontecendo. Entendeu? Livramento, então, de certas coisas que era pra acontecer pra gente que ele arranca do caminho, você é louco, cara. Entendeu? Então assim, tem isso também. Sabe? Trabalhos de troca de cabeça que a gente fala que a pessoa tá com a morte em cima. Não é? Aí você arranca. A pessoa tá com o dia determinado de morte pra aquela situação, você consegue. Determinados rituais de queimando, você atrasa a morte, arranca a morte da vida da pessoa. E ponto. Entendeu? Na época da Covid rolou muito isso, velho. Muito. Quanto de trabalho de troca de cabeça que eu não fiz, cara. Que não era o momento da pessoa morrer. Mas, tinha um viés ali de falar, faz tal coisa que você arranca isso do caminho. E a pessoa tá bem. A mãe do Igor mesmo, tá viva por causa disso, cara. Foi feito um negócio. E como você descobriu? Não, ela tava muito ruim. Eu falei, cara, vem pro terreiro que eu vou fazer um bagulho. Fala Daniel, fala Humberto, pessoal do Planeta Podcast. Um abraço pra vocês. Quero saudar também aí o meu enganga, Marcelo Balido, que tá falando de quimbanda aí com vocês hoje. Um abraço pra ele. O Marcelo, meu tata, meu enganga, ele falou um pouco aí sobre vumbi, né? O que que é vumbi dentro do nosso culto. E o Humberto pediu pra eu contar aqui pra vocês mais ou menos a experiência que eu tive com o vumbi, tá? Então vamos lá. Vumbi, no idioma, na cultura banto, quer dizer morto. Literalmente é morto. Quando no Canomblé morre um sacerdote ou uma sacerdotisa, uma Yalorixá ou um Babalorixá, é costumeiro, faz parte dos dogmas do Canomblé, por exemplo, você correr atrás de um sacerdote o mais rápido possível pra tirar a mão de vumbi da sua cabeça, ou seja, do seu Uri ou seu Mutuê, porque isso pode transcorrer energia da morte nos seus caminhos, enfim. Pra nós, que somos numa cultura de Kimbanda, Congo, Angola, nós cultuamos nossos sagrados mortos, os sagrados ancestrais. Então, a energia da morte pra gente não é uma coisa ruim, tá? Nós lidamos com ela costumeiramente. então você vai ver Kimbandeiro indo pra cemitério praticamente diariamente, mexendo com energias densas, enfim, esse tipo de coisa pra gente é o costumeiro, é o natural, é cotidiano dentro do nosso culto, tá? Então existe o culto a vumbi dentro da nossa tradição banto, tá? É um culto separado da Kimbanda, mas que faz parte da cultura banto. Então tem um assentamento totalmente diferente pro vumbi, tem uma série de degraus, os elementos que você coloca dentro daquele vumbi, a maneira que você monta ele, tá? Você literalmente tá dando ali um portal, tá? Onde tem os sagrados ancestrais, né? Pessoas ilustres. Ele é diferente do culto de Egungum, onde você cultua os ancestrais ilustres, da cultura yorubá, por exemplo, no Egungum. O vumbi é voltado pra cultura banto, tá? Então a gente cultua, assim, nossos ancestrais, uma forma de apaziguar algum débito ancestral, alguma coisa kármica nesse sentido, porém, ele é literalmente a morte. Então quando a gente fala o culto avumbi, nós cultuamos a morte, sim, tá? Isso não é tão incomum. Se você pegar os cultos La Santa Muerte, La Santissima Muerte, que são os cultos mais latinos, eles também cultuam a morte de uma outra maneira. Lembrando que, como eu falei, muitas vezes, somos cultura banto, tá? Representamos, vivemos a cultura banto. Congo, Angola, aquela região mais sudoeste, subsaariana, beleza? Então, esse é um culto muito pesado nesse sentido, tá? É um culto, literalmente, com a morte ou com o porteiro. É o cara que tem a chave. Ele abre e puxa alguém no mundo dos mortos ou pega alguém no mundo dos vivos, coloca ela pra lá e tranca o portão. Mais ou menos isso. Como que eu passei a cultuar a VUMB? Na época do COVID, minha mãe tomou as três vacinas do João Dória, tá? E ela pegou o COVID. Ela tava na UTI entre a vida e a morte. Nesse meio período que ela tava na UTI, ela pegou uma pneumonia e também uma calcificação pulmonar foi descoberta. Por que a calcificação pulmonar? O pessoal que tem menos de 30 anos não vai ter muita noção. Mas antigamente, as escolas, elas tinham uma lousa que era chamada de quadro negro e o giz de cera que escrevia na lousa. Era dessa forma. E aquele giz, aquele pó de giz ia entrando no aparelho respiratório. Por exemplo, é muito comum também professores daquela época, hoje minha mãe já tá com 81 anos, imagina quanto tempo que ela deu aula, não terem impressão digital. Porque o ácido do giz corroeu a impressão digital delas. Isso é muito comum. Então minha mãe estava entre a vida e a morte com uma calcificação pulmonar, com a pneumonia e com o covid já no estágio avançado. Então respirando com a junta de aparelhos, enfim, ela estava entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, literalmente. Eu estava às vésperas de me consagrar Tata Kimbanda, ou seja, sacerdote de Kimbanda. Então o Enganga Marcelo, ele abriu um jogo para mim e ali mostrou, no jogo, no oráculo de Kimbanda, deixou e mostrou aqui o mais indicado era a gente fazer esse trabalho com o Vumbi para que Vumbi, a morte, ou seja, a morte não levasse a minha mãe. Então a gente fez esse ritual dentro da Cafua, os pés do assentamento de Vumbi. É um ritual extremamente pesado, não dá para descrever aqui, senão vão fazer aquele xabu que nada do que é cristão presta, enfim. Vumbi se materializou para mim, eu falei com o Vumbi naquele instante e Vumbi perguntou o que eu ofertava em troca da vida da minha mãe. E eu falei, eu me comprometi que naquele momento eu faria a minha iniciação ou pactuação com o Vumbi se minha mãe voltasse para casa sã e salva e vivesse aí os seus anos subsequentes de uma vida plena, de uma vida boa, saudável, feliz. Então eu dei a minha palavra que eu ia me pactuar com o Vumbi e ia me tornar futuramente um sacerdote também do culto de Vumbi, ou seja, um Tata Kanzumbi ou um Enganga Kanzumbi. O culto, o Kanzumbi significa aquelas pessoas que cultuam Vumbi, são iniciadas ou pactuadas nesse culto. Literalmente, numa tradução aproximada, seria aquele que caminha entre o mundo dos mortos ou aquele que caminha na escuridão, na escuridão de outro mundo, não escuro mesmo, nesse sentido. É uma coisa mais ou menos assim. E Vumbi ali me deu três dias, ele acertou a minha oferta, a minha palavra, Kimbanda, Vumbi, é muita coisa de palavra, muito, a gente fala que palavra de Exu, de Tata Kimbanda não faz curva, e é verdade. Ele aceitou essa minha oferta, esse meu comprometimento, e falou que em três dias minha mãe sairia da UTI. Isso ele falando, eu vendo ele. tinha um outro irmão da casa, que hoje é o Pata Sérgio, ele estava junto, e ele ouviu o Vumbi falar, tanto que quando acabou o ritual, ele falou, caramba, três dias sua mãe vai estar fora da UTI. Então não era coisa só da minha cabeça, mas em três dias minha mãe saiu da UTI, depois ela saiu do hospital em pouquíssimos dias, então ela está com seus 81 anos em casa, dando a Sissi, beijo, ama a senhora, tá, então é mais ou menos esse tipo de energia que a gente lida quando a gente fala de Quimbanda, da nossa tradição canangola, e quando a gente fala de Vumbi. Então eu queria agradecer muito aí a Exu, a Pombogira, a Maioral da Quimbanda, principalmente a Vumbi, é o Enganga Marcelo, também que é Enganga, Kanzumbi e Marcelo, que literalmente foi com o Vumbi e resgatou minha mãe lá do mundo dos mortos e deixou ela em vida aqui comigo de novo. Eu sou eternamente grato aí. Então foi isso aí, Humberto, Daniel, um abraço, Enganga Marcelo, moio pra gente, valeu pessoal. É um negócio feio, era uma mulher de idade, né, e não era só doença, tinha um empedramento de pulmão, o negócio estava grave, cara, entendeu? É. Bom, o negócio foi assim, mas não é um caso só, são muitos, entendeu, cara? Vários, vários casos assim de troca de cabeça. Então isso é o trabalho do Quimbanda. Fica os bruxão de internet aí, acendendo um caldeirãozinho, fala que aqui eu faço e aconteço, faz isso aí. vai lá, faz isso daí. Desse jeito aí, dessa situação, arrancar alguém que está quase pra morrer ou tirar alguém de uma perseguição, arrumar a vida da pessoa, não quero saber, cara, se está trazendo macho para os outros ou não. Isso aí eu faço o tempo todo, né, eu até nem gosto de fazer, cara, sabe, porque procura muito, cara, entendeu? Público, né, de todas as ordens, é mulher que quer homem, homem que quer mulher, mulher que quer mulher, homem que quer homem e, sei lá, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Os caras buscam muito, porque isso é um carro-chefe, é isso e pacto, eu não sei o que busca mais, entendeu? Grana e amor, você disse. É, pacto e o amor, entendeu? O pessoal busca muito. E aí, sabe o que acontece? O pessoal vem com umas ideias, cara, muito furadas, velho, muito, eu não sei, isso aí é, faz parte do imaginário coletivo, né, só entra em contato, oi, quero um pacto, entendeu? Tipo, make drive through do Mac, tá ligado? Quero número dois ali com batata grande, eu quero, né? Mas eu quero um pacto e não sei o que e tal, falei, olha, não é assim que funciona, entendeu? Vamos jogar primeiro e tal, não, mas eu quero vender minha alma pro diabo e tal, cara, sabe que um dia, cansado, se eu tranca-rô um dia em terra, ele virou, que a pessoa, enchendo o saco, cara, várias pessoas, e o Exu também enche o saco, ele é ser humano, né, cara? Ele virou, cara, pra pessoa e falou, o que que tá valendo a sua alma? Pra você falar que quer dar alma pro diabo, tá entendendo? Quem falou que eu quero a sua alma. Não, o que que tá valendo, cara? O que que você acha que o diabo vai querer? Você acha que... Essa sua vidinha é mais ou menos. Pô, uma vidinha tosca, cara, o cara não tem uma autovalorização, o cara não é uma mente pensante, o que que vale a sua alma, cara? Pelo amor de Deus, você acha que vale o quê? Então, assim, a pessoa tem essa visão e não é pacto, não é venda de alma, tá? Não é. É um negócio. É. Nós firmamos um pacto aqui, a partir do momento que a gente vai, faz essa entrevista, não sei o que, tem um acordo aqui. Não é verdade? Vocês vão ter o benefício de vocês, de audiência, de não sei o que, de esplanar assuntos que vocês gostariam pra enriquecer o podcast e tal, e eu também vou ter o meu, de divulgar um pouco da nossa tradição e tal, isso é um acordo, cara. Entende? Pacto pra nós não é bem isso. Entende? Essa situação, ah, vou vender minha alma, acordar rico, é porque o pessoal tem aquelas ideias de filme de Hollywood, não é assim, cara. Pacto é iniciação, de fato, não é um ritual de um dia de três horas, assim, sei lá, meia hora que você corta o dedinho lá e risca o seu sangue num contrato, não é assim. Entende? O pacto é você compromete-se, entendeu? A cultuar determinada força, a você, entendeu, selar, né, que nem, por exemplo, o Igor contou lá da mãe dele aí, ele selou um pacto, da forma dele, dos pedidos dele íntimo, com essa força espiritual, aí que é de ancestral, é vumbi, entendeu? Para, resolvendo o assunto, ele se comprometir, ponto. Então, agora ele vai cumprir o pacto, vai cumprir o lado dele, o acordo, é que o pessoal floreia demais, entende? Essa é a ideia. Agora, exemplo, a pessoa quer, não, eu quero fazer um mega trabalho, porque eu quero estourar, Marcelo, eu quero ser multimilionário e etc. Tá bom. Né? As pessoas não têm noção do valor disso, entendeu? Do que que funciona. Por que que é valor, tá? Porque para chegar num ritual desse, você tem uma construção de ideias. Então, o cara tem que vir, pelo menos, passar por uns três dias de rituais nele, seja de limpeza, de purificação, de levar o cara em determinados pontos da natureza, para fazer algumas oferendas, sacrifícios, tudo para propiciar um bom astral nele, porque não adianta chegar um cara todo lascado, com dívida ancestral, com inimigo, com problema de encosto, com vícios, não sei o que, todo sujo espiritualmente falando, você tá entendendo? E aí você submeter o cara a um ritual de iniciação. Não vai dar certo. Você tem que limpar primeiro o cara, passar um pente fino, para deixar ele limpo, que seja, para ele poder absorver essa energia. E aí a gente tem esses rituais preliminares. Só nessa brincadeira já vai uma nota. porque, você sabe, a Kimbana é um culto que trabalha muito para o sacrifício animal, entende? Então, não é só animal, é bebida, é vela, é comida, são ervas, ou seja, o meu tempo de trabalho também, você tem que pegar um carro, ir para cima e para baixo, gasolina, isso, aquilo, então, outra, eu também para aprender a fazer isso, o que eu tenho que fazer para transmitir para uma pessoa, não foi barato. Entendeu? Quem me passou essas coisas, porque você tem que ter, onde que eu invento isso daqui da minha cabeça? Não é, existe uma regra, pronto. Aí, para chegar na montagem do pacto, cara, pô, da forma que eu faço, você ganha até a aliança de ouro, ouro, não é banhada a ouro, é ouro mesmo, com lá dentro marcado, gravado o dia do pacto, você vai ter que usar para sempre essa aliança. A outra aliança vai dentro do altar que a gente constrói para você, tipo o assentamento como forma de pactuação, entendeu, cara? Mesmo. Então, cara, é uma coisa que você não pode acordar amanhã ou depois e falar, porra, cara, eu estou de saco cheio disso aqui, eu quero jogar fora, Marcelo. Cara, não tem como quebrar isso, entende? A sua energia está totalmente linkada, pactuada, né, com essa situação. Então, deixando bem claro para os espectadores, cara, não existe pacto que é desfeito, quando é bem feito, tá? Não existe pacto de um dia, não existe pacto de graça. Vamos falar que um pacto desse aí, nós estamos falando uma casa de uns 20 mil aí, mais ou menos. Certo? Certo. Porque nenhuma energia dessa é movimentada de graça, e você está doando uma energia muito grande, entendeu, para acontecer. Outra, Marcelo, Tata, fiz um pacto hoje, né, em uma semana eu já estou ganhando na Mega Sena, não é assim, entende? porque são engrenagens espirituais, então a tua vida vai melhorar muito. Só que a gente coloca aí o quê? Um ano. Rápido ainda. Para o cara poder, a energia assentar, e começar a abrir em portas e situações. Aí que você pega gente famosa, que cai na internet, ah, fulano, tá entendendo, fez pacto. Tem mesmo, que a gente conhece gente, por debaixo do pano, fala, ô, fulano lá, pisou ali sério na quimbanda, fez uns negócios ali, realmente pactuou. Eu acredito que sim. Só que não é uma coisa assim, rápida, tá entendendo? Não é uma coisa do nada. Eu atendo gente, pessoas que são artistas, mas é aquela subcelebridade, não é o cara que subiu ainda, entendeu? E o cara tá todo quebrado, mora em condições ruins, não sei o quê, quer uma ajuda, cara, o Exu até em dados momentos fala, meu, você tem que ajudar essa pessoa porque ela tem caminho. E a pessoa fala, não, se eu subir, eu trago você junto. Só que assim, o cara não tem nem pra ter a condução de ir até o templo pra fazer. E aí entra naquele assunto que eu te falei lá do sacrifício, que a pessoa tem que ter. Mas pouco a pouco a vida do cara vai melhorando. Só que tem um outro viés, o ser humano é ingrato, pra caramba, cara. Ô, ingratidão é uma palavra que eu vou te dizer, viu, cara? Sabe, é uma das que eu mais vejo que acontece. Entende? É que hoje eu não me enxateio mais. Sabe? Dentro do culto do Ifá, o culto africano, é dito que o Babalaô, o sacerdote de Ifá, o único pagamento do Babalaô é a gratidão. Entende? Porque é realmente. Quando chega alguém pra você e fala, pô, eu fiz o ritual, mas cara, muito obrigado, viu, cara? Minha vida melhorou pra caramba, as coisas estão melhorando, eu tô vendo, melhoria. Isso pra gente é o nosso pagamento. Porque dinheiro, cara, é pra pagar material. Dinheiro você ganha e você gasta. Entende? Qualquer final de semana você vai sair, vai dar um rolê, vai viajar, você gasta um dinheiro, entendeu? Mas o verdadeiro pagamento é a gratidão, porque aquela pessoa vai lembrar de você pra sempre. Como um momento de vida que ela tava frágil e você como sacerdote entrou e resolveu aquilo, estendeu a mão. Entendeu? Então, dentro desse contexto, cara, as pessoas são muito ingratas. Então, eu já tive vários casos de pessoas, cara, sem brincadeira, de estar na pior, cara, na fossa, de eu ajudar, né, indo contra, até, exemplo, a doutrina da Kimbanda que tem essa visão meio que tipo assim, olha, as coisas tem que ter uma troca, não sei o que, mas a gente ajuda, né? fica com pena, quer ajudar a pessoa, e aí, lá na frente vem a ingratidão, entende? Então, um dos meus motivos lá em 2018, 2017, foi 2017, que eu resolvi meio que me afastar de rede social, foi isso. Eu tinha um bando aí de criança, eu falo que é criança porque é criança, entendeu? Não aprendeu a fazer macumba direito, que foi iniciado na minha mão, entendeu? Os caras hoje arrotam, aí um monte de nome que eu dei, estruturas da casa deles que eu dei, o chapéu que tá na cabeça dos caras fui eu que coloquei, a faca que os caras tem fui eu que dei, ajudei as pessoas, entende? E aí, né, rola a ingratidão do ser humano, entende? Então, o cara se volta contra o próprio sacerdote porque acredita numa fofoca que alguém que chegou agora conta. Então, eu levo muito a sério desde então isso na minha casa. E a entidade que é chefe da casa leva muito a sério, por quê? Porque eu tomei muita traição, cara, tombo mesmo, entendeu? Aí, junto a esse bando de moleque aí, os caras matam boi e não conseguem me derrubar porque fizeram mesmo, entendeu? Mata boi, mata dois boi, mata não sei o que, contrata africano e eu tô aqui. Macaco. Macaco, é. Os caras fazem uns negócios pesados e eu tô aqui, entendeu? É uma desgraça. Deve ser muito frustrante pra esse povo me ver, sabe? Bem, cara, porque eu não apareço, eu não gosto de fazer, mas deve ser frustrante pra caramba o pessoal saber que a macumba deles não funciona, entende? Porque de verdade, né, o que garante alguém nesse mundo é uma coisa só, é o caráter. Se você não tem caráter e você trabalha com o Exu e você mexe com o Kimbanda, você tá ferrado, cara. Você vai pro buraco. De verdade, cara. Entendeu? É uma coisa que eu sempre vi. Porque os antigos, os bons mesmo, que eu considero bons feiticeiros, é de verdade. Então, tá tudo morto. E morreram cedo, tá? E é morte grave. Certo? Então, um é assassinado, o outro simplesmente sumiu, o outro morreu de overdose, o outro com vício, o outro com AIDS, com não sei o quê. Os Kimbandeiro, né? Os antigão, era tudo assim, cara. Você é louco, mas os caras eram os bruxão na terra, não tinha limite. Tá entendendo? A gente que é mais novo, que veio nessa tradição, que veio nessa trajetória, a gente tem que aprender com os mais velhos, você vai errar também, cara. Entendeu? O bom feiticeiro não é aquele que morre cedo desse jeito, que fez o inferno na terra, mas morre cedo. O que é isso? Então, o cara não foi inteligente. Eu não quero seguir esse caminho, entendeu? Nunca quis. Nunca achei prudente isso. Então, por isso que eu sou mais comedido. Entendeu? Eu sou um pouco mais reservado hoje nesse assunto de uns anos pra cá, né? Então, tem, né? Essa molecada aí do caramba, os caras tentam, vai continuar tentando, porque eles não vão conseguir nada, nunca vão conseguir. Entendeu? E o pior, os caras contratam gente pra fazer, contratam africano, mandam fake lá na minha casa, tentam vasculhar a minha vida e não conseguem uma coceira, entendeu? E a gente tá aí, tem história pra contar e vamos continuar contando, porque o nosso caminho é só de crescimento e de progresso. Agora, o que eu digo é assim, o que a Kimbanda, ela, a única coisa que ela pede, que nem a gente falou de pacto agora, o maior pacto que a gente tem que ter de verdade é a lealdade pro Exu, cara, porque é o que eu te falei, é o caráter. Se você não tiver, o dia você faltar com isso, começar a loprar com o Exu, cara, pode esquecer. Não vai ter, é bó certo que vai te salvar. Não vai. Maravilha. Você quer perguntar alguma coisa ou você acha que estamos nos encaminhando pra esse jogo que eu estou curioso agora? Olha, eu quero fazer uma última pergunta e a gente faz o jogo. Tem bastante coisa aqui guardada, de repente, você poderia voltar pra gente explorar um pouco mais, porque eu acho que tem coisa pra falar, o papo despertou um monte de outras dúvidas também, eu até anotei coisas aqui, então acho que a gente, eu faço essa última pergunta, vamos pro jogo, e aí a gente pode, de repente, marcar um retorno. Opa! Pode ser? Estamos aí. Só pra continuar nessa coisa da desmistificação aí, dada pra Dona Neide, porque o nosso público tem muito a Dona Neide. A Dona Neide, ela incorpora toda a nossa audiência. Esse conceito é muito difícil realmente das pessoas entenderem a coisa do certo e errado, do bem e do mal, sendo que a gente tem a cultura pop há anos, a religião dentro da cultura pop, dentro de tudo que a gente consome, criando e exemplificando de uma maneira que a vida é desse jeito. E aí você cita, né, o exemplo de a diferença da cultura, por exemplo, africana e de como eles viviam lá e de como as coisas aconteciam, tudo isso deixa um pouco mais claro, né, pra quem segue a religião. Mas, por exemplo, você tem tatuagens de elementos que são elementos sombrios, novamente, para a Dona Neide. Então você tem uma cobra, você tem ali um diabo, você pode explicar com calma, tem o pentagrama no corpo. Cara, o meu corpo inteiro é tatuado, na verdade, é que eu não estou sem camiseta, né? E fora, essas marcas que você está vendo, esse monte de risco preto aqui, isso é magia plantada, eu tenho mais de mil no corpo plantado, o meu corpo é todo rasgado. E tem o Bia Meia Meia, que é um clássico, né? A minha perna também, tem um monte de diabo tatuado, é o que é, né? Dá uma explicação, mais ou menos, do real sentido disso, tirando um pouco da mitologia cristã e tal, que a gente está acostumado. É bom você falar, porque eu passei um assunto ali, recente, com aquele imbecil lá do cotonete, da polícia de trânsito, pode falar isso, né? Que o cara veio numa ideia de preconceito por causa da minha tatuagem, cara. Achou que eu era do corre, que eu tinha envolvimento com não sei o quê, cara, embaçou na minha pra caramba, entendeu? Por conta dessa situação, né? Porque realmente, que nem, por exemplo, o Igor, ele foi da rota, né? Ele tentou, a primeira vez que a gente se encontrou, que ele olhou e tal, eu comentei um caso que eu tinha tomado também um quadro com polícia, que ficou, ele falou, mas sua tatuagem não é de bandido. Eu falei, é, mas como é que você sabe? Ele falou, não, tem curso disso, né? De especialização que você faz para você entender. Um policial que é bem treinado, que nem ele foi, polícia especial, ele sabe. Mas o cara lá não sabe, é um consciente coletivo, o cara que vem naquela ideia de preconceito, todas as tatuagens que eu tenho no corpo, elas são de cunho iniciático. Eu tenho uma da minha filha aqui, que é homenagem nascimento dela, o pezinho dela, mas fora isso, tudo é de cunho iniciático, magístico e etc, entendeu? Então, o que que acontece? A Kimbanda, ela segue aquele padrão, pelo menos aqui eu entendo, né? Do que? Da autodeificação. O corpo como templo também, certo? Isso está na doutrina hinduísta, em várias outras doutrinas você encontra isso, os caras também tudo tatuado, cheio de marca no corpo, aquela coisa toda, entendeu? Então, você tem, desde o exemplo, do simbolismo, que vai no corpo, por exemplo, eu tenho, isso daqui são sigilos, Entende? São símbolos sacros, são sigilos, eu tenho outros tatuados no corpo, né? Mediante alguns rituais que foram feitos, iniciações, no meu caminho espiritual, cara, que eu sou muito sensível, eu vejo as coisas, eu sonho, as coisas aparecem comigo também, entendeu? E as coisas, o negócio vem pra mim e fala, não, determinada coisa, etc, eu falo, não, eu quero marcar isso no meu corpo, eu tenho isso comigo, essa questão de marcar no meu corpo, porque é algo especial pra mim. E aí foram surgindo essas tatuagens, então tem coisa que simboliza, teve uma que eu cobri aqui, porque essa me dava muito problema, que é uma de quimbana mesmo, que na nossa tradição, quando você é iniciado, tem umas marcas, é feita com gilete mesmo, com catulagem, é, o que o Igor tem na mão ali, tá vendo? Sete cruzes pretas na mão, e aí é colocado um pó preto preparado, da tua iniciação, olha lá, é feito com navalha isso, entendeu? E aí isso cicatriza, e você fica com essa essência dentro do corpo, entende? É muito comum isso na quimbana, na nossa tradição, não tô falando em outras, mas na nossa específico é, o uso de magias, então magia na língua, magia no beijo, na cabeça, cara, e tudo quanto é coisa, a gente rasga o corpo mesmo, coloca esse pó, e isso passa a fazer parte, essa estrutura dentro do seu corpo, então tem magia plantada, que é o quê? Pra nunca te faltar dinheiro na mão, cara, entende? No pior aperto que você tiver do mês, do nada, vai aparecer grana, tá entendendo? Pra atração, então o cara que, pô, não consigo pegar mulher, ou uma mulher que não consegue ficar com homem, você planta um negócio no corpo, cara, discreto, entendeu? Aquela pessoa, se ela sair de noite numa balada, velho, ferrou, o pessoal vai começar a cair de monte em cima, entendeu? Dessa situação, né? Então tem outros pra você não ser visto por polícia, por bandido, tá entendendo, cara? Tem pra tudo isso, de verdade, né? Isso é uma forma de sacralização do corpo, do templo, o corpo como templo, tá entendendo? A morada do espírito, pra nós isso daí é algo que impera. Na questão das minhas tatuagens, então, eu tinha uma aqui que era da questão da Kimbanda mesmo, da iniciação de quando eu tomei, e essa me gerava muito problema, que é aí que o pessoal falava se eu era cadeieiro, se eu já tinha puxado, que não sei o quê, que se eu era do corre, pá, eu falei, pô, mano, né? Tudo bem, né? Mas nunca tive nunca passagem nem nada, cara, entendeu? Então é meio desconfortável, então eu resolvi colocar essa mamba negra, né? Que a mamba, pra mim, ela tem um significado tanto dentro da Kimbanda, nos cultos de caminho de mão esquerda, quanto dentro do culto tradicional africano, entendeu? A mamba, você conhece essa cobra, a mamba? A mamba negra é a mais venenosa que tem, né, cara? Não tem antídoto pra ela. E ela é uma cobra que é diferente das outras, né? Se ela tá aqui, você tá aqui, ela corre atrás de você, cara. É a única que tem esse instinto de correr atrás da vítima, cara. As outras você tem que, tipo, provocar. Ela não. Por livre espontâneo montado, ela vai atrás, entendeu? Então, tem uma relação direta com o Satã, cara, entendeu? A grande cobra negra, entendeu? Com o Maioral, com essa questão de aspectos de culto africano. E é uma forma de eu também cobrir aquela que tava na minha mão, que tava me incomodando, o pessoal me questionando toda hora, entendeu? As outras que eu tenho, a questão de runa nórdica, por quê? Da família da minha mãe, cara, meu avô, ele tinha uma descendência viking. E aí, numa das experiências que eu tive com Ayahuasca, cara, o bagulho foi muito lá atrás, cara, muito profundo. E eu me vi no meio daquela situação toda, e aquilo me marcou, cara, tá entendendo? Me marcou fortíssimo. O sobrenome Balido, que lá é chamado de Balido, ele vem dessa descendência nórdica e viking, entendeu? E aí, cara, me marcou muito e tal, falei, não, eu vou tatuar isso no corpo, entendeu? Então, são passagens pra mim, espirituais, iniciáticas, entendeu? Então, pra o leigo, isso choca. Vai falar, caraca, esse cara aí é cadeieiro, velho, entendeu? Ou ele, sei lá, o meia meia meia, que é a tríade do demônio mesmo, entendeu, cara? Mas, é um número sacro pra nós, o número da besta, entende? Que a gente costuma dizer mesmo, né? Mas, tem inúmeros significados, inúmeros, cara, tá? O número meia meia meia, o sete sete sete, entendeu? Cara, são números assim, de correntes e egrégoras espirituais que existem, entende? Então, talvez é um assunto que a gente pode abordar mais depois, é um assunto bem vasto, mas envolve inconsciente coletivo, envolve a grégora espiritual, entende? Então, na Kimbanda, a gente usa muito também de símbolos sagrados, entende? Então, determinados símbolos são riscados no chão, no solo sagrado, e em cima daquele risco, aquele símbolo, a gente faz o determinado ritual, o trabalho, porque aquilo abre um portal, tá entendendo? Esse portal espiritual, energias que passam de lá pra cá, daqui pra lá, é um intercâmbio, entende? É onde a gente faz algumas práticas, né? É magia, né, cara? É alta magia que a gente chama dentro do nosso culto, entendeu? Enfim, e aí, essas coisas todas aqui, por exemplo, uma pessoa que é leiga no assunto, ela assusta mesmo, né? De verdade, isso é algo que realmente a pessoa vai olhar e fala, caramba, o cara é realmente o bruxão, né? Então, essa questão da Rânia, né? das máscaras, né? Isso é questão mesmo de um diabo, né? Uma máscara oriental, né? Que chama Rânia ou Oni. Eu tenho uma outra tatuada aqui também, grande, né? Isso é uma coisa que eu acho bacana, eu sempre, além do mito disso daqui, porque tem um mito por trás, entendeu? Dessas máscaras, o mito que leva desses espíritos, pra mim, é algo que me chama atenção, entende? Então, é que a minha predileção sempre foi pra um caminho um pouco mais obscuro, cara, de gostar de certas coisas que mergulham um pouco mais na sombra, eu não sei se isso gera uma adrenalina e você gosta, tem gente que gosta muito da paz e amor, né, cara? Mas tem gente que não, cara, entendeu? Que gosta de algo que cutuca o ser humano ao ponto de você falar, nossa, isso daqui tem alguma coisa diferente, me chamou atenção nesse ponto, entendeu? Então, essas coisas sempre me chamaram bastante atenção, e é uma forma de você sacralizar o corpo, né, de você ter certas coisas no seu corpo como o seu templo, né? Agora, não teve nenhuma aqui que se eu te falar, cara, todas têm significado pra mim, não tem nenhuma que tu fala, ah, fui de besta lá, tava chapado e quis... Não tem um coração. Não, acho que nunca vai ter, nem sei se tem um dentro de mim, brincadeira, cara, né, a namorada fala, pô, você tem coração peludo, cara, que que é isso, você é muito frio, mas, pô, também é o que a gente mexe, né, cara, como é que faz, entendeu? A gente reserva isso aos poucos, entendeu? As pessoas que realmente merecem, entendeu? Porque, de verdade, eu sou ser humano como qualquer um, né, a gente se chateia, cara, entendeu? A gente tem problema, né, não é porque a gente mexe com um monte de coisa que a gente tá isento de problema, muito pelo contrário, só que a gente não é hipócrita, entendeu? Isso não dá pra ser, de forma nenhuma, mas haverão outras tatuagens, né, eu preciso fazer mais, tô coçando, né, esse negócio de ser, não sei se vocês têm tatuagem, mas vicia, você faz uma, daqui a pouco quer outra, quer outra, um negócio no motorzinho, porra, o negócio é doido, véi, é doideira, e eu tenho um filho da casa que é tatuador, cara, daí eu chego e falo, ô Gaba, vou aí e tal, você faz uns negócios pra mim, ele, não, vamos fazer, cara, ele é cheio de tatuagem, ele fala, meu, nossa tatuagem pesada que você pede pra mim fazer, você é louco, cara, doideira, véi. Maravilha, então vamos ao jogo aqui, eu sei que até se você quiser explicar, tem uma parte aqui ritualística que você prefere que não grave, né? Isso, o que que ocorre, né, como, pra nós isso é muito sagrado, né, na verdade, esse oráculo de Quimbanda que nós trabalhamos, né, é um oráculo da nossa tradição de Quimbanda, né, na tradição que nós professamos, entende? determinado momento da vida, o que que acontece, né, como a tradição, eu recebo títulos, você recebe outorgas, você recebe uma certa maioridade, e dali em diante você começa a agregar coisas, entende? Agregar coisas ao oráculo que você tem, porque você acaba dando o seu tempero, tá entendendo? Então, exemplo, você aprende de tal jeito de fazer alguma coisa na sua vida, mas a partir do momento que você tem uma autorização, você aprende a dirigir carro, você tem autorização, você não vai dirigir igual o que a gente ensinou, né, você tem ali um temperinho seu, um jeito seu de fazer as coisas. Então, esse oráculo, ele passou por modificações desde que eu recebi ele, entende? E muito provavelmente daqui a um tempo não vai ser o mesmo, vai ter mais coisas dentro, agregado, mas isso é da própria espiritualidade. Então, quando a gente consulta o oráculo, existe algumas orações que são feitas antes, entendeu? De invocações a certos espíritos e olheiros do jogo, pra que isso se torne sagrado, ou seja, abra-se, né, esse lado espiritual, tá? Então, esses tipos de orações aí não dá, infelizmente não tem como gravar, porque, uma, é desrespeito com o espiritual, e segunda, né, os feiticeirinhos de internet, os caras daqui a pouco estão copiando, Entendeu? Né, porque já vai, já vai surgir um buchicho disso aqui, certeza. Já copia foto de trabalho, os caras pegam a minha foto lá dos negócios que eu tenho lá no Instagram, pá, tira, não sei o que, coloca lá falando que é eles, olha a lura. Então, assim, isso rola, mas, só essa parte que não, né, o que eu falo aqui, a gente vai abrir o jogo, vamos abrir num contexto aqui, tipo, geral, o jogo falar pra vocês aqui, trazer um recado pra vocês, entende? Perfeito. muito assim, afunilando, mas, no geral, pra gente ver o que Exu, é, tem pra trazer. É, tem que fazer, eu acho que o Planeta dá pra fazer? Exu de cast, é, pelo podcast dá, né, é, é o que eu te explico também, tá, isso não é só um oráculo de cartas, não todos, menosprezando ninguém que joga tarô, carta, nem nada, porém, não é um jogo de tipo sim ou não, ah, abre as cartas pra mim, fala da minha vizinha, aí, ah, sua vizinha, ó, mão fofoqueira, não sei, não é assim o contexto, existe oráculo de adivinhação, certo, que é o que? Bola de cristal, a mulher que é vidente, que vai abrir a carta e vai ficar falando, da vida dos outros, não sei o que, e tem oráculo divinatório, entende? Porque qual que é a diferença de um pro outro? Esse é um oráculo divinatório, você consulta uma força espiritual, ela te traz um caminho de destino, que ela vai falar a coisa, ó, exemplo, Humberto, ou, como você chama? Daniel. Daniel. Vocês precisam, talvez, olhar pra esse lado, abandonar essa postura, que isso vai ser melhor, tal, é um negócio de divinação, pra que a vida flua melhor, recomendar algum tipo de ritual que seria bom, pra poder ajudar em tal sentido, etc, entendeu? Então, isso traz uma recomendação, de divinação, não é adivinhação, eu falo, ó, tô vendo aqui que tem uma mulher que tá rogando praga, que tá no, cara, não é bem por aí, entendeu? O jogo fala, muita coisa oculta, certo? Mas ele não é aquela coisa de bola de cristal, sabe? De você começar a adivinhar coisas que estão ali, né? Enfim, beirando mais um misticismo ali, sabe? Uma coisa meio de adivinhação, sabe? Perfeito. E aí, a gente abre pra ver, entendeu? Maravilha. Então, a gente vai cortar aqui, pra ter esse processo aqui, pro Marcelo fazer como ele achar melhor, e depois, no corte, a gente volta, tá bom? Beleza. Bom, aqui a gente tá com o jogo aberto já, né? As orações iniciais que foram feitas anteriormente, né? Que a gente não colocou aqui, todo o procedimento, né? Esse aqui é o nosso oráculo tradicional da nossa quimbanda mesmo, a forma como, né, se apresenta quando a gente joga pra uma pessoa, né? Então, como a gente entendeu, né? Vamos abrir aqui no geral pra uma questão do podcast, falar no geral pra vocês, né? Então, o jogo vai dar aquela pincelada, né? Geral, né? O que que acontece? Aqui de início, né? A gente sempre verifica qual o tipo de energia que o jogo abre. Se é um jogo que abre com uma bênção, ou seja, trazendo alguma coisa boa, uma notícia boa, ou coisa do gênero, ou, no caso, é um jogo que traz uma maldição, alguma negatividade, algum bloqueio, um jogo que abre negativo, né? Então, pra nós aqui, né? O olheiro do jogo, é um jogo que ele traz, uma certa indecisão, entende? É um jogo que entra numa indecisão agora, num momento de, não digo um conflito, tá? Mas, vocês devem estar passando aqui pela situação do podcast, né? Porque foi aberto pra isso, num momento de decisão, que vocês têm que tomar algum tipo de decisão, algum tipo de dúvida, ou incerteza que vem acontecendo, coisas que vocês estão tendo que resolver, mas que não foi finalizado ainda, tem algum assunto pendente, algum assunto de mudança, que ainda não foi, de alguma forma, né? finalizado. O jogo, ele vem falando sobre algum tipo de entrechoque, mas não no sentido negativo, mas talvez algumas ideias que não estejam batendo entre vocês aí, com relação a algumas opiniões, né? Sobre esse tipo de mudança, ou coisa do gênero, tá? Não é um jogo que traz negatividade, um jogo que traz uma maldição, ou coisa do gênero, né? Ele só vem falando que talvez a resposta que vocês querem pra essa mudança, ela não está tão próxima de ser solucionada, ainda vai ter um certo tempo de vocês terem aí um momento de conseguir botar os pingos nos is, colocar as coisas em cada lugar no seu eixo e poder achar uma solução, tá? Mas assim, já não é um jogo que abre uma maldição, ele vem falando sobre uma indecisão, é um jogo que está tipo meio em dúvida, mas não quer dizer que é um jogo que é negativo, tá? Não quer dizer que é um jogo que é ruim, tá? Mas, particularmente falando, talvez vocês, pessoalmente, tanto Daniel quanto Humberto, estejam meio que preocupados em dúvida com algo, algum rumo de alguma situação. Depois, nós olhamos aqui os dados, né? Os dados caiu número 7 aqui pra nós, né? Soma do 4 com 3. Isso é uma jogada bem positiva, tá? De caminho. Número 7, ele fala justamente o quê? Deixe o medo de lado, deixe a insegurança de lado. Vocês não podem ter medo, não pode querer agora segurar um pouco, puxar muito o freio de mão. Às vezes, pra vocês conseguirem a mudança que vocês querem, vocês têm que dar uma tacada mesmo, entende? Alguma coisa que vocês têm que fazer pra, sabe, apostar, ou fazer alguma aposta grande, entende? Essa jogada do 7 fala sobre incertezas, sobre inseguranças, tem que ser deixado de lado, ou seja, confiar mais no próprio taco, trabalhar melhor a autoconfiança, entende? Não dá ouvido muito pra pensamentos negativos, ou tipo assim, ah, não vai dar certo, ah, vai dar algum problema, alguma coisa vai acontecer de negativo. O jogo fala que, inclusive, não sei se os dois, ou algum dos dois aí, mas tá muito bitolado, ou tá trabalhando demais, tá muito estressado, é que tem que achar um hobby, entende? Ou achar algum tipo de prática, alguma coisa de relaxamento, ou procurar meditar mais, ou se voltar um pouco mais, pra um lado um pouco mais, de tentar relaxar, pra vocês não ficarem, assim, coletando prejuízos, ou entrando numa nóia, numa paranoia, entende? O jogo vem falando, pra se confiar mais no próprio taco, essa jogada do sete aqui, é uma jogada que marca muito, o caminho espiritual também. Então, algum dos dois, ou os dois, tem intuições, que não é só da cabeça de vocês, tá? Existe algum tipo de intuição, que às vezes brota, vocês não sabem, meio que de onde é, as ideias que vêm, mas elas vêm. Então, justamente essa, essa ideia, essa situação que brota entre vocês, isso é uma comunicação espiritual, muito provavelmente de ancestral, aí dentro do caminho, tá? Então, é o que o jogo vem trazendo, aí dentro desse momento. É uma jogada de caminho positivo, tá? Não é negativo, não é um jogo que tá trazendo maldição, tá? Ou coisa do gênero, ok? Depois disso, nós olhamos os búzios mesmo, tá? Deixa eu só fazer uma contagem aqui. Tá bom. A jogada que cai aqui foi um 10, tá? Um 10, no caso, né? No positivo aqui, tá bom? Essa é uma jogada que justamente tá pedindo um pouco de vocês aqui, tá? É, realmente, de todo lado, pelo que a gente soma o que veio no jogo e etc. Assim, a paciência, entende? Eu sei que deve tá alguma coisa, meio que corroendo a cabeça de vocês aí, se vocês quebrar a cabeça tanto assim, ou ter algum pepino pra descascar algum abacaxi. Mas esse é um jogo que ele vem no lado positivo, o Bara do Jogo vem falando de bens, não é um jogo negativo no 10 negativo, é um jogo do 10 positivo no caso, entendeu? Então, essa jogada do positivo, ele fala de vitória sim, mas com um pouco de paciência e perseverança, que a vitória vai ser de vocês, ela está vindo, mas aquilo que vocês querem, almejam, vai dar um certo tipo de trabalho, de dor de cabeça pra alcançar, entende? Não é uma coisa que vai ser assim, de uma hora pra outra vai se solucionar. O jogo vem falando de um certo afastamento do lado espiritual da fé, que tá faltando esse pilar pra algum dos dois, ou pros dois dentro desse caminho, pelo que o jogo mostra, que às vezes leva a ter uma certa falta, um vazio muito grande, que vocês não estão conseguindo meio que entender, ou preencher da onde que vem, né? Esse é um jogo que ele fala, né, muito dentro desse caminho, sobre esse lado, no caso aí, né, da espiritualidade, querendo atuar, querendo ajudar nesse caminho, mas não tá encontrando portas abertas, entende? Então, ele fala muito sobre a vitória com paciência, com perseverança. Essa jogada do 10 é uma jogada do branco, tá entendendo? É uma jogada da paz, da vitória, ou seja, de longos períodos de situação, que vem se passando de provação, e que depois a bandeira do branco é hasteada, né? A situação de ter, no caso, uma vitória, uma paz, depois de um longo caminho de guerra. Então, assim, de verdade, não esperem que talvez esse momento agora não seja um momento que não vai testar a paciência de vocês, ou que não vai ser alguma coisa que vai tirar muito, assim, um pouco o sono, tá entendendo? É algo que vocês vão ter que passar, e eu vejo isso, talvez aí, em relação ao próprio podcast, que vocês vão ter que ter alguma aprovação, né? Mas vocês vão conseguir passar por isso, entende? Esse caminho também, ele fala muito sobre a teimosia, tá entendendo? Então, assim, procurar ter um jogo de cintura, cara, assim, sendo uma comunicação entre vocês, mas também com como está ao redor, como a situação ao redor está vindo. Então, não adianta, às vezes, a gente querer muito algo que aconteça daquela forma, a gente ser teimoso, só que o mercado não está para isso, às vezes, entende? Pode acabar vocês, sabe, entrando pelo cano por conta de teimosia, entende? Às vezes, tem que trabalhar um pouco mais a flexibilidade, entende? Procurar não ser inflexível, procurar não ser uma pessoa engessada, enquanto, né, a questão do podcast aqui. Então, tem algumas ideias, talvez, que vocês andam tendo, ideias criativas, que vocês têm que começar a tirar do papel, coisa que, talvez, foi uma ideia que foi engavetada, alguma coisa que não foi colocada para frente, tá entendendo? O jogo vem falando aqui dentro de um caminho, de boa sorte sim, mas, não ficar com paranoias na cabeça, entende? Porque essa é uma jogada que fala muito disso, a pessoa que acaba ficando meio que paranoico, acaba ficando estressada demais, com pilha demais, tá entendendo? Se fosse uma jogada para um cliente comum, que está querendo perguntar sobre a vida, é uma jogada que indica, até risco, ou perigo, de a pessoa ter, sei lá, uma depressão, alguma ansiedade, um pânico, tá entendendo? Por quê? Porque a cabeça da pessoa não está parando, ela está pensando muito, entendeu? É um jogo que ele marca, ele fala muito sobre essas situações, tá? Mas assim, fala sobre vitória garantida, entende? Vitória com sacrifício, com perseverança e com paciência, tá? Não adianta querer as coisas vomitada, porque essas coisas não vão acontecer desse jeito, né? Tem alguns apontamentos que caem aqui, entende? Em relação ao que apontamento, é a forma como o Búzio se porta, é a forma como ele se manifesta, né? Fala sobre apoio de ancestralidade, então, de fato, existe aí algum ancestral de vocês, ou que a gente fala de ancestral espírito, Exu, seja o que for, que está querendo ajudar, está de todas as formas, querendo de alguma forma, poder amparar vocês aqui no que vocês fazem, entende? Isso pode ser ancestral familiar, pode ser espírito amigo também, entende? Mas existe um apoio, entende? de todas as formas, tá? O outro lado que acontece aqui, nós temos um Búzio fechado que cai numa região que para nós tem a ver, né? Com relações comerciais, com relações de caminhos, então, assim, vem reinterando que talvez algumas coisas que vocês querem fazer vai ser um pouco chato de conseguir executar, talvez, parcerias comerciais, talvez um lucro que vocês estão esperando que venha, que vocês vão ter realmente algum tipo de dificuldade para conseguir enfrentar, só que isso não vai ser impossível, o jogo, como ele vem no positivo, ele fala que, exemplo, faz parte da maturidade do que vocês estão passando, faz parte do processo, do crescimento, da vida como é mesmo, entendeu? O jogo também, ele traz um apontamento aqui, olha, de Búzio, que ele cai praticamente em pé, nessa posição, ele gera dúvida, ele gera incerteza, então, cara, tentar vocês, entre vocês, já que vocês trabalham aqui, alinhar um pouco as ideias, deixar as ideias transparentes, porque não adianta um pensar do jeito, outro pensar do outro, e acabar tipo um querendo fazer uma coisa, o outro querendo outra, deixar as ideias um pouco mais transparentes, um com o outro, para vocês terem, cabedal de conseguir resolver esses problemas que vão, que estão acontecendo, ou situações que vocês querem resolver, tá? É um jogo que fala, né, para tomar também, ok? Um pouco de cuidado, em questão a confianças, tá entendendo? Pessoas de duas palavras, pessoas mentirosas, pessoas que vocês podem acabar buscando parceria, tá entendendo? E a pessoa tem uma ideia dúbia, tem uma palavra meio que, tipo assim, na frente, fala que é uma coisa, pelas costas, tá planejando outra, tá entendendo? Essa é uma jogada muito do silêncio, essa do 10 que aponta aqui, então, fala muito para vocês aí, tomar cuidado, não expor os segredos, tá entendendo? Expor muitos próximos passos para pessoas próximas, tá entendendo? São coisas que podem colocar vocês a perder, por quê? Energia contrária, energia de alguma pessoa que, não é um inimigo declarado, mas uma pessoa que tem, pelo menos, uma dorzinha de cotovelo ali, ou que gostaria de, né, estar no lugar de vocês, alguma coisa do gênero, tá? O jogo fala de apoio, de espiritual, fala de caminhos que vocês podem, né, facilmente aí resolver, são, volto a dizer, tribulações e problemas que vocês estão tendo, mas que eu vejo facilmente no jogo, não é por conta de espiritual, ou seja, não existe uma macumba, vamos falar, uma magia feita, né, no caso, uma magia negativa, feita contra vocês, ou alguma perseguição com o espírito, feita contra vocês, entende? no caso, são coisas do destino da vida mesmo, que vocês estão passando, cara, vocês vão ter que ter muita paciência, cara, de verdade, a palavra chave pra vocês aqui, é ter um pouco de calma, então tentar controlar a ansiedade, talvez os dois, ou um dos dois, tenha uma ansiedade um pouco mais exacerbada, tenta segurar, porque, não é por agora, que vai ser resolvido, e não adianta ir pelo caminho da teimosia, bater o pé, e ser teimoso, cara, não vai ajudar, vai piorar a situação, que daí vai gerar algum tipo de animosidade, alguma coisa negativa entre vocês, tá? Bom, nas moedas aqui, que vem marcando quatro coroas em aberto, tá? Que é o que a gente lê, esse número quatro ali, vem falando que, sabe, tem uma coisa ou outra, que tá, tipo assim, ainda não está bem esclarecida, que ainda não foi bem solucionada, que ainda está longe de ser resolvida, mas que o final, o resultado final, pode ser positivo, entende? Então, eu entendo que vocês estão no meio de uma travessia, vocês estão atravessando alguma situação dentro de um caminho, que vocês estão buscando soluções, ou buscando uma melhoria, mas isso ainda não terminou, tá bom? Vocês ainda vão ter que, de repente, pensar mais, conversar mais entre vocês, achar outras saídas, ver talvez projetos que estão engavetados, coisas que vocês, meio que deixaram de lado, ou deixaram de fazer, que poderia ser muito bom, entendeu? Dentro desse caminho, é importante ressaltar esse ponto, tá? Enfim, a questão das cartas aqui, tá? Como a gente lê, né? O que que ocorre? Carta central do jogo, entendeu? É a carta de mudança, carta número 3, a carta da estrada, né? Com o cavaleiro. Essa carta, é a carta pra nós, nesse sistema aqui, é uma mais imperativa aqui, dentro desse caminho, entende? Porque ela tá falando de mudanças, e vocês estão querendo fazer algum tipo de mudança aqui, perto do que tá acontecendo. Talvez pra não continuar da forma como estão, tentar mudar, tentar trazer algum tipo de novidade, algum tipo de coisa nova, de, sabe, situação nova dentro do caminho, entendeu? O jogo vem falando, tá? De uma presença realmente ancestral masculina, aí no caso de Exu, dentro desse caminho, entende? E é uma interpretação que a gente dá também, tá? Como saiu aqui, opa, como saiu aqui dentro do jogo, né? A questão de ancestral, de alma, de espírito, podendo estar auxiliando, aqui também aparece uma, entende? De um espírito masculino, inclusive, causando mudança no destino, ou seja, esse aqui é o momento que a gente entende como o momento atual de vida, né? Um momento mais recente de passado, e um momento mais recente de futuro. Então, vem-se falando sobre a figura, né? Masculina, um Exu que pode ser, né? Um guardião espiritual, um protetor, um espírito familiar, que esteja, né? No caso, por trás dessa mudança, esteja trazendo esse ânimo, uma mudança, essa vontade de querer mudar, entende? Não sei se algum dos dois tem facilidade com o sonho, andou sonhando com o antepassado, com gente que é de família, ou andou sentindo alguns tipos de intuição nesse sentido, mas mudança vai acontecer, tá? E uma mudança muito assim, pra melhor, no caso, né? Por isso só o jogo fala aqui, somando com isso, o que? Tenha um pouco de paciência, tenta fazer essas coisas bem pensadas, não façam jogado de qualquer jeito, porque são mudanças que vão mudar, literalmente, com estrutura, tá? Não é só estrutura, né? Estamos falando do podcast aqui, mas estrutura do programa, mas da vida de vocês também, entendeu? Mudanças que vão gerar coisas positivas, tá? Olha, recentemente aqui, Como a gente percebe isso daqui, né? Vem se entrando aqui, a carta feminina da mulher, alegrias e a questão de nascimento, tá? Então eu falei no off, a questão lá, aquele recado pra vocês aí, etc., tem essa interpretação, ok? Mas, bem como também, ok? A segunda interpretação que a gente dá em relação a isso, também é com relação a espírito ancestral, um espírito feminino, entende? Que recentemente, né? De alguma forma, veio trazendo algo pra melhorar aí, no caminho de vocês aqui, a parte do podcast, a parte do programa, pra trazer alguma bênção, alguma alegria pra vocês nesse momento, ou seja, portas que podem se abrir, portas novas que podem acontecer, tá? A questão lá, daquela interpretação que eu falei pra vocês aqui no off, eu não descarto, tá? Só tem que ver direito, entende? Por fora, tá? Se tem alguma coisa por fora que enquadra nisso, entende? Tomem cuidado, tá bom? Em relação aqui a futuro, tá? Como mostra a carta de abundância no centro, a carta da justiça que é a balança do equilíbrio, e do outro lado a carta de proteção. Então, o jogo vem falando, tá? Que essa, digamos, uma prosperidade, uma abundância, essa questão melhor pro podcast, em questão de, sabe, de prosperidade, de questão do gênero que vocês estão buscando, que é algo que vocês querem mudar pra melhorar isso, ou seja, ter alguma melhoria nisso, sabendo que é bom, tá? O jogo vem falando que vocês estão, tem uma proteção espiritual, que vocês têm esse momento, mas vocês estão passando por um momento muito de equilíbrio, cara, até de conhecer, entende? Mais sobre esse mercado, mas mais sobre um ao outro, fora a questão da amizade, fora o convívio que vocês têm, mas dentro desse caminho, tá? O jogo fala que vai passar ainda, né? Vai passar ainda um período, certo, de equilíbrio, de harmonização, certo? Eu vejo que pro futuro vocês vão conseguir ter uma melhoria, assim, uma abundância, alguma coisa que vocês querem muito alcançar, entende? Só, não se esqueçam, tá? Que o jogo, ele vem mostrando sobre mudança no aspecto geral, ok? Em relação aqui ao podcast, sobre vocês, que vocês trabalham junto, mostra uma carta de proteção, de defesa espiritual, mas essa carta da balança, do equilíbrio, né? A carta da justiça, ela fala muito sobre isso, sobre o equilíbrio que vocês devem buscar. Isso aqui, o podcast que vocês fazem, não pode ser algo que traga desequilíbrio pra vida de vocês, ou seja, a abundância que vocês querem buscar, a prosperidade, ela não pode custar a qualidade de vida de vocês, ou vocês começarem a desenvolver problemas, entende? Seja de saúde, seja psicológico, seja o que for. O jogo, ele fala de abundância na certa, ou seja, eu te garanto assim, de verdade, que a energia que o podcast tem, não veio pra ser algo pequeno, ou não veio pra ser algo, tipo assim, pobre, tá entendendo? É alguma coisa que os dois têm, ou um dos dois, ou os dois, tem uma cabeça grande, de pensar grande, de querer algo grande, e isso vai chegar. Só que ainda está acontecendo isso, tá entendendo? Só o jogo vem falando que talvez vocês tenham que rever certos conceitos, entende? Não é a forma de fazer, mas talvez alguma ideia que foi engavetada, coisas diferentes que vocês tenham que conversar, sendo sincero e procurar não trabalhar na teimosia, de verdade, que isso é algo que é ruim, entendeu? Vem carta auxiliar aqui, que é a carta do jogo auxiliar, que é a carta do senhor Exu Tiriri, tá? A carta número cinco, tá? A gente não interpreta como esse baralho traz a interpretação de carta, né? A gente tem uma interpretação nossa. Exu Tiriri, ele fala muito sobre aquilo que se enxerga para o futuro, então vocês estão plantando, implantaram muita coisa e ideias, certo? Que vocês não vão coletar agora, que é uma coisa que esse jogo está falando de ter um pouco a paciência, que a vitória vai vir, mas ela é um pouco mais a longo prazo, aquilo que vocês estão esperando que aconteça. E esse Exu, ele vem trazendo isso, não é o Exu que quando ele aparece em jogo, ele fala muito sobre o além, o a frente, aquilo que está lá na frente, entende? Em questão a retorno daquilo que vocês querem ver, do que vocês estão fazendo. Algum de vocês, ou os dois, não sei, mas existe uma sensação lá dentro de, não é descontentamento, mas tipo assim, pô, com a estrutura que tem, com o negócio que já foi feito, tudo que a gente já publicou, era para estar diferente. Mas o jogo está falando, não desanima, porque isso é momento de maturação, cara, vocês estão aqui pelo que eu vi, né? Completando no caso, três anos esse ano agora, do podcast, então entrou numa outra vibração, numa outra energia, tá? Que não é uma energia ruim, só é uma energia que tem que ter um pouco de paciência para resolver as coisas, que talvez as coisas nesse momento não sejam rápidas ou vomitadas, ou respostas logo imediatas, mas sim pensar muito bem o que vai fazer, porque certas coisas vão perdurar por um bom tempo aí, entendeu? Olha, pelo que o jogo trouxe aqui e aqui, eu não vejo assim, pelo que o jogo mostrou, uma necessidade de ritual em questão disso, dou o podcast, mas eu vejo uma questão que, talvez seria bacana os dois, entende? Ter uma percepção de fazer algumas práticas, alguns banhos, algumas coisas, para vocês terem a cabeça mais tranquila, porque o que está atrapalhando vocês aqui mais é a cabeça, não tem energia espiritual, não existe um espírito aqui bagunçando vocês, entende? Ah, as coisas não estão indo do jeito que gostaria, por conta de quê? não, cara, algum excesso, talvez, de atividade, ou está faltando tempo de vocês terem um tempo de hobby, entendeu? Ou um tempo até de se enxergarem como amigos, e não virem aqui porque precisa ter aquela situação de tipo, ah, tem que fazer o negócio, e começar a ficarem sobrecarregados, entendeu? O jogo fala para vocês terem realmente, a palavra-chave do jogo é paciência, ter um pouco de calma, controle a ansiedade, entendeu? Tenta encaixar, não sei qual é a fé de vocês, mas encaixar algum tipo de oração, ou práticas espirituais de volta na vida, porque isso está fazendo falta, de alguma forma, entende? Então, são respostas que o jogo vem trazendo, em relação a não deixar isso morrer, entendeu? Não deixar as coisas literalmente ficar, haver navios no lado espiritual, porque isso daí não vai trazer retorno positivo, mas também não é aquela coisa de ficar caxias, entende? De ficar tipo assim, vitolado num negócio, vocês vão ter que mediar, um lado relacionado à parte profissional, à parte das mudanças, à amizade, ao intercâmbio entre vocês, mas alguma coisa do espiritual, alguma coisa da fé, da religião, que está faltando, sobretudo a oração, entende? Alguma coisa que leve a ter um entendimento disso, tá? Então, a priori, pelo que a gente percebe, pelo que o jogo traz, é isso, tá? Busquem de verdade, ter uma boa comunicação entre vocês, ver se ficou alguma coisa de plano, de planejamento, que poderia, que caberia num momento que seria bacana, ou que passou batido, entendeu? Controlar a questão de teimosia, que pode ser algo que, às vezes, pode estar afastando uma bênção ou outra do caminho, e procurar atividades, ou fazer algumas situações, para acalmar um pouco o mental de vocês, a cabeça, porque não existe aqui, pelo que se percebe, algum inimigo, ou alguma energia negativa, rondando, que esteja prejudicando o podcast. Se não está do jeito que vocês gostariam, talvez o assunto é um planejamento, ou esperar as sementes que foram lançadas, brotarem, e darem os seus frutos, entendeu? Então, é isso que o jogo vem trazendo, dentro desse caminho aqui, tá? Tem alguma coisa que ficou confusa para vocês, que vocês não entenderam? Não, acho que ficou claro, acho que ficou claro aí, acho que várias coisas bateram aí, inclusive, essa parada das mudanças aí, a gente está tentando, fazer algumas mudanças aí, porque, é preciso, né? Adapte-se ou morra. Então, acho que bateu tudo aí, o que você acha, Roberto? Eu acho que faz sentido, sim, a gente vai ter reunião, inclusive, agora, e resolver essas questões. Exato. Resolver, né? É, porque eu vou falar, assim, ou tem uma questão do, pode estar acontecendo, uma questão do desânimo, talvez um, ou não quer transparecer isso para o outro, para não desanimar, desmotivar o outro, mas algum de vocês está um pouco lá dentro, incontente, porque, tipo assim, pô, o arsenal todo, a coisa toda, ele não está do jeito que, sabe? Mas tomar cuidado só com essa teimosia, que leva um perfeccionismo demais, entende? Então, as coisas estão andando, é que vocês não podem se comparar, ah, fulano está desse jeito, e começou depois que a gente, entendeu? A coisa tem que ter um outro viés aqui, né? Cada um tem um destino, mas eu te digo, a energia daqui, ela não está ruim, em relação a ter o quê? Um bloqueio? Em relação a ter um espírito? Em relação a ter alguma negatividade que esteja atrasando vocês? Não. Se tivesse, o jogo falava. Mas, assim, tem alguma coisa, desde a entrada do jogo, que o jogo vem falando, que tem coisas que ainda não foram totalmente solucionadas, não foram decididas, não foram concluídas. Então, realmente, vocês vão ter que ter alguma pauta entre vocês, tentar alinhar as coisas, e o mais que traz aqui também, vocês têm apoio espiritual, cara, sabe? De verdade, eu não digo, assim, uma mediunidade extremamente aflorada. Porém, né, de todo modo, existem espíritos afins que, cara, bochicha. Então, eu não sei quem que é mais criativo dos dois aqui, mas, algum dos dois que é mais criativo, muito provavelmente, essa criação não é só da mente de vocês, é porque tem algum ancestral que fica pitando e fica jogando essas ideias aí, entendeu? Isso é comum de acontecer, tá, cara? Quem é criador de conteúdo, quem tem cargo de liderança, por ter isso, entendeu? A mediunidade aflora e começam a vir ideias, entende? Então, essas ideias, elas não estão vindo só de vocês, elas vêm realmente também num plano espiritual aí, tá? É que aqui, dentro de um caminho, como foi aberto pelo podcast, Exu não se revela, não se mostra, não tá falando quem que é, porque é uma jogada em aberta, mas, de todo modo, eu garanto pra vocês que vão vir mudança, mudança que vai mudar, realmente, o destino disso aqui, um destino pra melhor, um destino que vai trazer abundância, que vai trazer coisas boas pra vocês, não é um destino ruim, é um destino que vai melhorar o aspecto disso tudo, só como mostrou, é um momento de que, cara, vai ter que ter muita paciência, porque talvez não vai acontecer na velocidade que vocês querem que aconteça, entendeu? Fora isso, cara, é um jogo bom, tá? Não tem por que falar não, ok? Maravilha, espero que você seja certíssimo aí, e eu tô muito paciente, até uns três anos, eu tô paciente aí, depois a gente procura, que aí a paciência vai acabando, né, Paulo Fonfon? É, fica difícil. Viver de bolsa a família até morrer, não dá. Nossa, não dá, hein? Olha, eu queria agradecer muito a você por ter vindo aqui, e ao Andrige, que tá aqui, vocês não viram, mas tá aqui também, você nos proporcionou um papo extremamente interessante, e uma leitura muito boa, inclusive. Obrigado. É, bastante completa. Eu espero que você retorne pra gente conversar sobre diversas coisas que a gente não conversou, não é? Vamos falar. É isso, muito obrigado. Se você tiver algum recado pra galera, que você queira dar, esse é o momento. Eu queria deixar aqui o contato, né, o Instagram do Templo, né, eles se encontram no Instagram como arroba diandakimbanda, né, é, kimbanda com a letra K, né, e aí, vocês encontram lá a página do Templo, tá bom? Lá tem o link do nosso site oficial, tem o número do WhatsApp pra entrar em contato, pra agendar consulta e tudo mais, né, o nome do site também tá como diandakimbanda.com.br, é o mesmo nome, é, e assim, agradecer, na verdade, pelo podcast, a estrutura, Humberto, Daniel aí, rapaz aqui da técnica também, o Andrige, por ter feito essa conexão, espero voltar, que a gente possa abordar, porque de verdade, aquilo que eu falei, a Kimbanda, ela é um universo muito grande, e a gente nunca vai saber tudo, né, do espiritual, acho que de nenhum assunto, na verdade, na vida, a gente consegue saber tudo, né, senão a gente não estaria aqui também, entende? A casa tá de porta aberta, se vocês quiserem receber, ir lá pra visitar, conhecer e tudo mais, não tem problema, tá, só avisa pra gente encomendar o bode, né, passar uma ceia ali, enfim, tô brincando, mas, é, precisar também do meu auxílio, qualquer coisa, eu tô por aí, agradeço, quero mandar um abraço pessoal da casa lá, né, de Andaquimbanda, um duco que a diabo, Moná Baculepambuizou, que é o nome, né, iniciático da casa, entende? Quero agradecer a todos aí, e que maioral, né, da Kimbanda, maioral de todos os infernos, aí nos abençoe, que o povo de Ganga, que o povo de Exu, né, nos traga vitória na vida sempre, a vida não tá fácil, a terra tá passando por grandes mudanças, isso aí, acho que todas as religiões e doutrinas estão trazendo o mesmo contexto, até a OVNI tá caindo aí, sei lá, né, agora, e, assim, a gente tem que manter a nossa cabeça firme, senão a gente pira mesmo, porque o mundo tá uma loucura, né, isso é independente de religião, então esse é o meu recado, tô à disposição, e, como dizem aí os antigos também, né, quem tiver as garras maiores, que suba pela parede, é isso. É isso, você que tá com a garra curta, vê se afia, querido, então deixa o seu like aí, segue a gente, aproveita pra seguir agora, enquanto a gente tá em época de mudança, porque quando a gente chegar lá na frente, não adianta falar que começou a seguir, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho